Quero me apresentar, desejar a todos a acolhida, sejam bem-vindos, boa noite. Aqueles que não podem ou não me enxergam perfeitamente, quero me apresentar. Meu nome é Neivaldo Silva, mais conhecido como Magu, sou jornalista, radialista, atuo na Crônica de Uberlândia há mais de 40 anos e, mais uma vez, tenho o prazer de participar de uma audiência do Plano Diretor, coisa que faço desde o início da minha vida pública no rádio e na televisão de Uberlândia. Lembrando a vocês que nós já tivemos algumas oficinas, algumas audiências, mas essa é a primeira grande audiência pública e ela se dará da seguinte forma, 18h30, abertura e informes, 18h45, composição e apresentação da mesa de trabalhos que será comandada pela nossa secretária de Planejamento e também diretora do Plano Diretor, a Roberta Braga de Paula Nogueira. Às 19h, teremos a apresentação da síntese geral de levantamentos e dados de diagnósticos municipal pela empresa Consórcio Cidadania. Às 20h30, a contribuição do público, ou seja, o momento em que será aberto espaço para que nós tenhamos a avaliação do diagnóstico e também a apresentação de propostas que serão feitas em momentos separados, o diagnóstico e também as propostas. Dentro da sequência, nós teremos às 22h o encerramento. Atenção para as regras que foram previamente combinadas, regras de participação na audiência pública da revisão do Plano Diretor. Após o encerramento da apresentação, será iniciado o momento da contribuição do público presente. Os interessados em participar com contribuições para o diagnóstico da revisão do Plano Diretor poderão se manifestar durante a audiência pública da seguinte forma. A. Se inscrevendo com equipe de apoio identificada no auditório para falar por no máximo dois minutos ou B. Formulando por escrito as contribuições em formulário próprio disponível com equipe de apoio no auditório. E ainda poderão ser enviadas contribuições para o e-mail conselhoplanodiretor.mg.gov.br até o dia 19 de maio de 2024. Então são essas as regras. Eu volto a pedir mais uma vez para que as pessoas venham para frente. O pessoal do fundo aí, mais uma vez, peço a contribuição de vocês, porque isso vai facilitar a locomoção dos auxiliares para a entrega de microfone, para que todos possam participar de forma equânime e de uma forma que todos saiam ganhando ao final deste evento. Convido agora para assumir os trabalhos a nossa secretária municipal de planejamento e também a diretora-geral do Plano Diretor, a secretária Roberta Braga de Paula Nogueira. Enquanto ela chega aqui, registro a presença do secretário municipal de habitação, Luizão, e do vereador Antônio Carlos Carrilho, além de outras lideranças da cidade. Roberta, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Eu sou Roberta Braga. Boa noite para quem não pode me ver. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 45 anos, só tenho cabelo claro no meio das costas, sou branca, estou vestindo uma roupa, uma calça preta, uma blusa preta, sou gordinha e tenho os olhos castanhos. Enfim, essa é a Roberta. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos os secretários, meus colegas de trabalho, os funcionários da CEPLAN e da Prefeitura Municipal de Uberlândia, os membros do Conselho, que representa a sociedade civil e também os membros do Conselho do Poder Público, as empresas, a população, enfim. E a empresa Consórcio Cidadania, que vai fazer a apresentação hoje aqui. Na função de secretária de Planejamento Urbano e presidente do Conselho do Plano Diretor, hoje estamos realizando a audiência pública, a primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor, que é vigente de 2006. Vou resumir um pouquinho o que já aconteceu até agora, mas quem vai fazer a apresentação e explicar sobre o plano mesmo é a empresa Consórcio Cidadania. Em 2022, nós iniciamos o processo de licitação para uma empresa nos auxiliar na elaboração do Plano Diretor, na revisão do Plano Diretor. E o processo foi concluído em março de 2023, em dezembro de 2023, onde a empresa Consórcio Cidadania ganhou a licitação. Daí, então, nós já começamos as reuniões com o Conselho Municipal do Plano Diretor. E, de lá, nós participamos de fóruns em todas as regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste, centro e também nos distritos, que foi muito participativo e agradável de ser feito. Então, hoje, nós vamos fazer essa audiência pública mais voltada para o diagnóstico que nós pegamos, que nós adquirimos nos fóruns regionais. Então, nós vamos apresentar esse diagnóstico e ele ainda continua com a participação de vocês hoje. E mais, a participação que ainda tem pelo... ainda continua no portal da Prefeitura, pelo site, pelo nosso portal. Então, acho que ele vai ser fechado no final de maio. Nesse caso, eu ressalto que hoje é um dia para a participação popular, que a gente está esperando a proposta e as demandas da população também dos setores, mas visando a cidade como modo geral. É muito importante a gente ter essa clareza, que a revisão do plano diretor é para a cidade, o seu bairro, é para uma comunidade. Então, é para a cidade toda, e não apenas só na porta da sua casa, o seu problema, o que está acontecendo ali no momento. É uma visão, porque, em dez anos, a gente vai ter o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, é muito importante focar nisso. Peço também que acessem o portal da Prefeitura, porque lá tem todas as informações. A gente está sempre colocando as informações, as audiências, as atas, os fóruns, está tudo colocado no portal. Então, está disponível lá na Secretaria de Planejamento Urbano. E agora eu vou passar a palavra para o consórcio de cidadania, que é o Gustavo, onde ele vai apresentar o diagnóstico. Muito obrigada, fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. Boa noite a todos. Meu nome é Walter Gustavo Lintzmaier, sou arquiteto urbanista, sou um dos membros da equipe técnica da consultoria, do consórcio de cidadania. O objetivo hoje, como foi bem colocado aqui, é apresentar principalmente o diagnóstico. E esse material, ele está divulgado pela internet, como foi comentado. E já há uma série de reuniões e questões a serem colocados aqui. Além da gente ter em formato digital, há uma cópia impressa para quem quiser consultar todo o volume de trabalhos que são feitos aqui no plano diretor durante o processo. Eu vou pedir desculpa, de vez em quando a tela vai piscar aqui. A gente está tentando ver, mas é alguma coisa ali do cabo na apresentação, mas a gente vai tocar da forma mais tranquila possível. Eu vou pedir licença para todo mundo. Eu não vou fazer a leitura de todos os slides, de todas as informações. Esse material já está, como foi colocado pela secretária Roberta, há 15 dias em publicação, respeitando a Lei Federal do Estatuto da Cidade. Então, para dar andamento ao trabalho, só lembrando aqui da nossa programação, a gente vai fazer a apresentação da síntese, do diagnóstico. Houveram, como a própria Roberta colocou, nove reuniões, três reuniões técnicas e nove fóruns. Cinco aqui na sede, mais quatro na área rural, que também trouxeram os produtos, mas a gente vai focar na parte do diagnóstico. E durante o processo, então, eu vou buscar ser o mais salary possível. O objetivo aqui não é eu ficar, talvez, detalhando ou explicando demais várias questões aqui. E a gente apresentar uma síntese e colher de vocês as falas, as percepções e as manifestações de vocês. Então, como introdução, antes de mais nada, só para lembrar, a gente está numa reunião de trabalho. Eu digo trabalho porque é um processo de revisão do plano. Ele demora um determinado tempo, eu vou mostrar isso para vocês. E para que a gente possa fazer da forma mais urbana e cidadã possível, a gente pede, então, fazer um acordo aqui com todo mundo. Então, quem tiver o celular, se puder, colocar no mute para não ficar atrapalhando, ligando, evitar conversas em paralelo, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade ou querem prestar atenção em alguma informação e acaba sendo passado batido. Como foi falado, a gente vai buscar priorizar as manifestações mais ao final, que daí vocês vão entender todo o processo. A gente não faz no meio do caminho, porque às vezes aquela informação está logo em seguida. É muita informação que a gente vai, que eu vou tentar sintetizar agora há pouco. E aí, obviamente, por mais que a gente tem muitas pessoas e elas queiram falar e manifestar, a gente respeitar, mesmo que a gente não concorde com o que a pessoa está colocando, é o ponto de vista dela, o seguimento dela. Isso é extremamente importante. Então, é um respeito, decoro. A gente vai dar, então, um botão, tentar buscar, colocar um reloginho aqui de dois minutos. Fala quantas vezes quiser, a gente vai pedindo as inscrições. Deixa eu ver aqui, Tereza, Isabela, Marcelene. Então, vai ter um pessoal aqui com umas pranchetinhas. Quem quiser, vai pedindo as inscrições para a gente passar o microfone e abrir a palavra para quem quiser. Quem for tímido e não gostar de falar, se está presente ou coisa do tipo, vai ter os papéis onde ele pode fazer suas manifestações. Inclusive, se for, se quiser, não identificando ou identificando e colocando o e-mail. Para ficar registrado, todo o processo de um plano diretor, ele tem lista de presença, todo o material, quando ele é finalizado, aquela etapa, ele é publicizado e dado acesso à população de uma maneira geral. Os dados são públicos de um plano diretor. Vai ter ata, vai ter o registro disso tudo, a reunião está sendo gravada, vai ter ata do que está sendo colocado aqui. E todas as informações que chegaram por escrito, ou perguntas, ou questões, vai fazer parte do processo do plano diretor, anexo a essa audiência pública. E se por um motivo, muito de detalhe, a gente não conseguir achar a informação nesse exato momento, a gente se compromete depois a registrar e dar o retorno disso mais à frente, a todas as respostas e questões trazidas hoje. E aí a gente pede uma outra coisa. Lembrando, esse ano é um ano de eleições, tem jogo de futebol, a gente não vai falar do Flamengo, do Atlético, do meu furacão lá do Paraná, nós vamos falar nem de política, nós vamos falar de política relacionada a plano diretor, o desenvolvimento da cidade. Então, a gente não vai ficar discutindo religião, tendências políticas ou questões do tipo, nós vamos discutir políticas públicas, habitação, saúde, mobilidade e outras questões. Esse é o pedido e o cuidado que a gente pede para que a gente tenha uma reunião bacana. Ok? Todo mundo de acordo? Obrigado. Vamos continuar então. Como foi comentado, deixar registrado aqui as formas de buscar os encaminhamentos aqui na audiência. Aqui embaixo, deixa eu tirar. Em alguns momentos, eu vou pedir licença para vocês, eu vou sentar no computador porque vai ficar mais fácil de eu mexer com as informações. Mas esse aqui é o formato do papelzinho embaixo, as pessoas vão preencher o nome, e-mail, vão colocar as três formas de manifestação, como foi colocado. E a gente lembra que a audiência pública, a gente vai estender por mais dez dias, isso daria dia 19, até segunda-feira, dia 20, para que as pessoas que, por acaso, não conseguiam trazer, lembrou depois, viu o material depois, fez questionamento, tenham propostas, não tem problema ter propostas. Agora, o foco é o diagnóstico. Mas, se tiver propostas, se tiver questões, pode encaminhar o e-mail, conselhoplanodiretor, arroba, uberlandemg.gov.br, que a gente vai estar recepcionando para, vamos dizer assim, fechar o ato da audiência pública, que está sendo registrada hoje aqui. Bom, só para lembrar, todo o material e todo o processo do plano diretor é regrado por lei, então, foi feita a convocação nas redes sociais do município de Uberlândia, chamando para a audiência pública, que a gente tem algumas cópias de tela do site e outras informações a respeito do plano diretor. Bom, rapidamente, o que é plano diretor, para quem não conhece ou não sabe, ela é uma ferramenta de planejamento da cidade, que visa o desenvolvimento, tanto na área urbana quanto rural. A gente busca, num plano diretor, garantir direitos, mobilidade, saúde, educação, esporte, lazer, naquilo que cabe a um plano diretor. E, ao final das contas, ele vai buscar orientar esse desenvolvimento harmônico nas mais diferentes áreas, ambiental, econômica, social, dentro do município. E uma forma de a gente fazer isso, de uma forma muito... sem ser tão técnica, mas que todo mundo possa ter uma linguagem, é entender o que a cidade tem de ruim, que é uma deficiência, e o que ela tem de potencialidade, o que pode ser melhorado ou aproveitado para melhorar a vida das pessoas. Então, de uma forma bem resumida é isso. E um plano diretor é basicamente o seguinte, qual é a cidade de Uberlândia que a gente tem hoje? Uberlândia tem um plano diretor que é de 2006. buscou-se fazer uma revisão no meio desse caminho, surgiram algumas questões, mas a gente precisa entender qual é a realidade de hoje, porque Uberlândia de hoje é diferente de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás quase, que é o período em que estava vigente o nosso plano diretor de vocês. Eu, só um pequeno detalhe, sou arquiteto, sou natural de Curitiba, mas fiz a minha faculdade de arquitetura aqui em Uberlândia. Então, para mim, é uma honra muito grande estar voltando para cá e contribuir para a cidade que me deu o ensino, e depois eu galguei, junto com a equipe, para trazer as questões do plano diretor. Por que você está dizendo isso? A Uberlândia que saí daqui em 2000, 2001, é totalmente diferente. O setor sul da cidade verticalizou, para aquela região só tinha fazenda e olha lá. Então, Uberlândia cresceu muito e isso vai ser mostrado aqui no diagnóstico. Muita coisa é perceptível e outras coisas a gente precisa dos dados. Então, o diagnóstico é para isso. Qual é a cidade de hoje? Em cima da cidade de hoje, qual é a cidade que a gente quer, que a gente vai planejar para os próximos 10 anos, como a Roberta colocou. Bom, então, os objetivos do plano diretor é melhorar a qualidade de vida, é buscar o desenvolvimento na área urbana e rural e buscar orientar o crescimento harmônico de vários setores, como foi comentado. Além disso, por que a gente faz o plano diretor? É por causa da nossa Constituição. Então, o Brasil tem 5.570 municípios e, na forma de dividir o poder, por exemplo, o vereador vai fiscalizar o trabalho do executivo e dos secretários, o executivo é o prefeito e os seus secretários e tudo mais, para ver se os recursos são utilizados. E o juiz vai decidir se a lei está sendo aplicada ou não. É uma divisão de poderes, isso é definido na Constituição do Brasil. E a Constituição do Brasil tem um capítulo, 182 e 183, da política urbana. Ela define que quem tem que falar como a cidade vai crescer e para onde ela vai crescer, de que forma ela vai se desenvolver, é o município, através de um plano diretor, para cumprir a função social da cidade, a função social da propriedade, direito à educação, saúde, moradia e uma série de outras questões. Então, essas funções são colocadas e definidas no plano diretor. Para quem não sabe, o plano diretor é a segunda lei mais importante de um município. Ela perde importância apenas para a lei orgânica, que é a Constituição do município. E, depois de determinado bom tempo, existe uma lei federal, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257. Ela tenta padronizar o plano diretor. Então, a cada 10 anos, ela tem que ser revista, isso é uma obrigação da Lei de Estatuto da Cidade. Tem que funcionar para municípios com mais de 20 mil habitantes, plano diretor. Tem que cuidar na área urbana e na área rural. Então, há uma série de detalhes que essa legislação coloca. E aí existe um tripé, que é o que a gente busca atender na lei de um plano diretor, que é a democratização das informações, possibilitar a participação das pessoas nesse processo. E que toda essa documentação siga essa legislação em alguns preceitos do Estatuto da Cidade em linhas gerais. Então, ele vai trabalhar uma série de direitos, como foi comentado. Nesse plano diretor, o plano de trabalho, ele é dividido em quatro etapas. Num primeiro momento, houve todo um plano de trabalho, que era organizar quantas reuniões, o que ia acontecer. Logo em seguida, a gente tem um diagnóstico, que é o raio-x do plano diretor, do município, o que está acontecendo em Uberlândia. Em seguida, a gente começa a entrar na fase das propostas para ir ao final a fazer a institucionalização do plano. O que é a institucionalização do plano? Toda essa discussão precisa, no final, virar leis. E aí eu vou destacar e elogiar o município de Uberlândia, que não é sempre desta forma. A gente tem percebido a participação de vários vereadores nesse processo. E por que isso é importante? Porque quem está executando é o executivo que está fazendo o plano diretor, é o prefeito, os secretários, a verba vem dali. Só que, ao final, o plano diretor vira uma série de leis. Por quê? Para que qualquer cidadão possa cobrar da atual gestão, esse é um ano eleitoral, mas das futuras gestões, que haja uma continuidade para os próximos dez anos de planejamento da cidade. E como é que a gente pode cobrar isso? Através de leis. Então, esse é o processo. Então, ao final de tudo isso, a gente tem sete etapas. Elas são divididas em etapas. E cada etapa tem vários produtos. Os produtos são materializados sempre em documentos. Eles estão sempre na internet. De forma ao cidadão ter acesso a todas as informações. De certa forma, então, a gente tem nove meses de planejamento. Estamos vendo lá o que aconteceu. Parece que é o cabo lá na sala de transmissão. O diagnóstico vai pegar todas essas informações e, de alguma forma, cruzar uma com a outra. Então, uma situação que aconteceu foi, por exemplo, nas áreas rurais azuis, que são aquelas zonas de urbanização específica nas áreas rurais, que estavam acontecendo dentro do território, só que é na área rural. E aí, lá tem água, esgoto. Não tem água, não tem esgoto, não tem mobilidade. Então, por isso, todos esses temas são importantes. Se a gente fizer um plano diretor e esquecer de mobilidade, vai ficar manco. Se a gente discutir só a parte do desenvolvimento econômico e esquecer das áreas ambientais, numa chuva mais grave, como aconteceu no Rio Grande do Sul, isso pode repercutir aqui no território de Berlândia, tanto na área urbana quanto na rural. Então, a gente cruza todas essas informações. Então, uma das mais importantes do Estado de Minas Gerais. Como eu falei, eu não vou ficar buscando ler todos os slides, mas o Berlândia se destaca pelo tamanho do município em população, isso tanto no Brasil quanto no Estado de Minas Gerais. Aqui são dados de 2010 e 2022. Se destaca também pela quantidade, pelo valor de salários mínimos médio. Mesmo o Berlândia sendo um município muito forte economicamente, ele tem certas características. Por exemplo, o salário médio de Berlândia já começa a perder dentro do Estado. Então, é o segundo município em população, mais o 29º, em um Estado com mais de 800 municípios, que é o Minas Gerais, como média de salário mínimo. Uma área muito grande, é o décimo maior município do Estado de Minas Gerais. Eu fui criado em Unaí, e o Unaí tem o dobro do município de Uberlândia, que é do ladinho de Brasília. Só para vocês terem uma relação, eu sempre faço essa relação, porque é de onde eu venho e trabalho. Então, eu sei, de Umaí, que é onde eu fui criada, minha terra do coração, São Paulo tem 1 milhão e 500 mil metros quadrados, mais ou menos, e São Paulo é toda urbanizada, e Curitiba tem 450 mil. Então, uma lógica é a seguinte, Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, São Paulo é três vezes o tamanho de Curitiba, e vocês em território são três vezes o tamanho de São Paulo, mais ou menos. Isso é só uma comparação para vocês verem o tamanho da importância do município de Uberlândia no território, não na população em si. Aqui a gente tem a população residente, dentro da região geográfica imediata de Uberlândia, e aí a gente tem o crescimento e a importância de Uberlândia. Quando eu saí com 500 mil habitantes, quando saí lá em 2000 daqui, em 20 anos quase que dobrou a população e vem crescendo de uma forma bastante grande essa população dentro do município e os outros municípios da região que cresceram também nessa linha. Aqui é o índice do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele pega três questões. Teoricamente, quanto maior é o IDH, melhor é a qualidade de vida maior do que é hoje. Então, tinha essa área verde aqui que estava dentro do perímetro urbano. Então, são as várias configurações do perímetro urbano e como ele foi crescendo ou não dentro de Uberlândia e do município de Uberlândia. Então, isso vai ajudando a gente a entender onde tem pressão, onde não tem, o que aconteceu lá atrás. Limites dos perímetros urbanos com as áreas dos distritos. Então, a gente tem Cruzeiros Peixotos, Martinésia, Mariporanga e Tapuiranga. Todas essas áreas aqui, a gente tem, às vezes, como, por exemplo, no distrito da sede, na região sudoeste aqui, a gente já tem um conflito de limite de distrito que está lá na lei orgânica do município, que é acima da lei do plano diretor. Ou seja, quando estou urbanizando, loteando essas áreas aqui, estou trabalhando com o distrito do cartório lá de Martinésia, de Miraporanga, desculpe. Então, essas coisas todas vão mostrando para nós algumas particularidades. E o que a gente foi percebendo nos dados do diagnóstico e depois também nos fóruns comunitários? A região sul, de uma maneira geral, nos distritos tem crescido mais em número de população e na região norte, menos. O IBGE vem mostrando isso. Só que, por exemplo, a região sul tem uma vocação ou a fala das pessoas no plano diretor, o que estava bom, o que podia ter de potencialidade, foram mais ligadas a questões do campo. E quem estava mais no norte, mais questões urbanas do distrito. Isso surgiu ali naquela discussão, mas os dados vão mostrando isso. Aumenta a população ao longo do tempo em uma determinada região e vai diminuindo em outra. Limites do perímetro urbano e aí em relação aos bairros. Nós temos 75 bairros em Uberlândia. Vou pegar um exemplo bem genérico aqui, que todo mundo vai saber. O Santa Mônica não é um bairro, ele é vários bairros, num bairro só. Tem várias regiões com características diferentes dentro do Santa Mônica. Se eu for lá no Moarão, é a mesma coisa. Se eu pegar o Lids, tem uma parte plana, uma parte dobrada. Morei lá quando estava em República. Então, a cidade, não é porque ela tem um bairro que a leitura da cidade do bairro é igual. ela tem porções diferenciadas. Isso é importante. Por que isso é importante? Lembra que eu falei dos dados do IBGE de 2022, que a gente pegou lá com os assentamentos, as invasões, pegou lá o Glória, pegou lá o... Não é Cana... Maná. E a gente foi analisando. O setor censitário pegava a divisa do bairro. E o bairro, às vezes, é muito diferente, é muito díspare. Tem uma parte pobre, uma parte mais rica, uma parte mais dobrada, uma parte mais ambiental. Então, é uma forma de a gente ler a cidade. Nós, cidadãos ou berlandenses, temos a tendência de entender a cidade pelo bairro. Só pelo bairro, mas o próprio bairro muda. É isso que eu quero chamar a atenção. Além disso, você tem zoneamento, você tem várias outras coisas que vão somando em cima disso tudo. A mesma coisa foi feita... Tem várias linhas com desenhos diferenciados, traço ponto, tracejado, traço mais grosso. São os vários perímetros urbanos que surgiram nos distritos. Cruzeiro dos Peixotos e todos eles ali. E aí, isso foi sendo atualizado. O perímetro urbano mais recente em todos esses quatro distritos é de janeiro desse ano. Nessa revisão do plano diretor, talvez a gente possa precisar ajustar isso. Porque, como eu falei, os dados mostram que alguns distritos estão diminuindo a população e outros estão crescendo. Então, alguns talvez tenham que ampliar o perímetro urbano. Vai para que lado? É uma área ambiental? Vai para uma área de manancial de água, ou de posto de água que vai captar? Isso tudo a gente também tem que analisar. Então, são os distritos, as várias configurações. Vejam que alguns, bem antigamente, eram uma coisa reta, pequenininha, e depois cresceu e já tem coisa para fora. E daí já tem... Mesmo assim, essa aqui é uma imagem satélite, cada quadradinho desse aqui é uma ocupação. Alguns têm característica mais que vale a pena estar em área urbana, outros não. Então, isso tudo tem que ser equalizado, discutido, estudado na revisão do plano. Lembrando que o plano diretor não é só a área urbana da sede, mas o município como um todo. Use a ocupação do solo. Então, as atividades, de uma forma geral de ocupação. A gente for ver o tipo de ocupação de Uberlândia que mais dá destaque, a gente tem aí comerciais de serviço muito maiores, cerca de 75% é comércio e serviço. Isso baseado nos quinais, os alvarás e uma série de outras questões. Então, aqui a gente tem alguns mapas que vão representando o tipo de solo comercial, de serviço, especial, industrial. Da mesma forma, nós mapeamos lá na área rural, nos distritos. Então, onde tem posto de gasolina, onde tem farmácia, onde, enfim, residência, a gente foi marcando ali, cada corzinha dessa daqui é um tipo de atividade diferenciada, porque a ideia também é que os distritos tenham vida e eles, na medida do possível, dependam o menos possível ou a maior autonomia possível aonde eles estão lá, para o pessoal ter qualidade de vida. As atividades de uso e ocupação do solo, no final das contas, o que é um plano diretor, uma das coisas do plano diretor importante, chama zoneamento, uso e ocupação do solo, aonde a área industrial, aonde eu posso ter prédio, aonde o prédio é mais alto ou é mais baixo, que tipo de comércio e serviço que eu vou ter dentro da cidade. Isso é o zoneamento que define. Então, esse mapa aqui, que tem várias cores diferentes, então, essa área com tons de azul, azul, não é verde? Roxo, desculpem. É a região do aeroporto. Toda a parte mais amarelada, da zona residencial 2, a gente tem 14 zoneamentos, cinco setores dentro do plano diretor de Uberlândia, dão mais ou menos 19 tipos de zoneamento diferenciados dentro do município. E cada um deles, aqui está resumido, e aí a gente vai atualizar essa informação também. Nós, à medida que tínhamos as glebas, os vazios, a gente começou a calcular com o computador quanto que tinha de área vazia e quanto que tinha de área ocupada. Como tinha algumas áreas, que tinha área verde de praça junto e tal, a gente verificou que em alguns lugares isso aconteceu, nós vamos rever esses valores também, que está bem recente, é bastante informação. Mas aqui a gente tem a zona central 1, que é a parte do hipercentro, então a gente tem algumas caracterizações, como a Afonso Pena e outros bairros, qual é o zoneamento, o tipo de legislação e as modificações que aconteceram, o tamanho da taxa de ocupação, coeficiente, entre outros. E a gente foi fazendo, zoneamento a zoneamento, essa leitura. No diagnóstico, a gente vai maior, quantos por cento de área vazia tem? Porque se eu posso fazer prédios de vários andares no centro e eu tenho área vazia que pode ser ocupada, ou áreas que estão abandonadas, sem ocupação, aquilo eu posso pegar e construir, vai gerar número de habitação, casa, emprego, renda, e aí a gente tem que calcular isso tudo. Então a gente foi fazendo isso no diagnóstico. Gente, esse diagnóstico a gente fez em um mês e meio, tudo isso que estou mostrando para vocês. Em quase 20 anos de revisão de plano diretor, e aí a gente tem que ficar ajustando. Então, a zona cultural do fundinho, surgiu também uma série de leituras e observações. O diagnóstico tem muito mais informação do que estou passando aqui. A zona residencial de proteção ambiental, que são áreas mais afastadas, com uma característica diferenciada, daí ela tem essas definições de uma densidade menor. A zona residencial 1, que não permite verticalização, são as áreas mais centrais, onde tem uma série de configurações dentro do território, largura de rua, topografia diferenciada dentro dela mesma. A zona residencial 2, que praticamente é a maior parte, é tudo isso que está pintado aqui, isso aqui é o município de Uberlândia, onde está colorido aqui são as características do município. E você pode ver que você tem, em alguns lugares, até prédios mais altos, quando você junta terrenos ou tem os sobresoneamentos em algumas questões. A zona residencial 3 eram umas grandes glebas que permitiram novas formas de construir, centros mais verticalizados, com centro comercial, e uma série de outras questões que têm surgido dentro do município, mais recentemente. Essa é uma região que, quando eu saí de Curitiba, nem imaginava, de Uberlândia, fui para Curitiba, nem imaginava o que estava acontecendo aqui, e fiquei muito impressionado. A zona especial de interesse social 2, então, são as áreas voltadas à população de baixa renda. Nesse meio tempo, tinha uma outra zona especial de interesse social, que era, depois ela foi extinta, porque ela não cumpriu o papel dela. Então, sempre tem a legislação original, que ela é de 2000, que ela foi sendo modificada, atualizada, ao longo desse tempo. Tem uma parte do diagnóstico que a gente vai analisando todas as leis que foram criando modificações. A zona industrial 3, que é... Desculpa, a zona especial de interesse social 3, que ela concentra mais na região oeste, para a produção de novas moradias. Pelas datas aqui, dá para ver que houve modificações mais recentes para poder viabilizar elas. A zona especial de interesse social 4, com características mais específicas, ela ainda não foi implementada ao todo. A zona de preservação parcial, ZPP, que são as áreas próximas de manancial de recarga, próximas, abaixo do contorno, no limite do município, com uma característica de densidade menor. Zona de preservação e lazer, que é praticamente os parques lineares, as áreas próximas de alguns rios. Então, a gente tem aí o Berabinha como principal e vários outros contribuintes. A zona mista, que aí você pega toda a região que vai lá do centro, lá para o Moarama, Santa Mônica e outras regiões aqui, que permite que você tenha um comércio diferenciado, em alguns lugares, uma verticalização. Parâmetros são parecidos com outros da zona residencial 2, só com uma característica um pouco mais de comércio e serviço. A zona de proteção do aeroporto tem A, B e C. Então, cada uma delas tem níveis de restrição pela própria operação do aeroporto, situações de vizinhança próximas. A A2 tem um nível de restrição. E aí a C é bem mais restrita, ela é da própria empresa que faz a... Não é a autórgão, esqueci agora. A concessionária. A concessionária, obrigado, gente. A concessionária que faz a administração do aeroporto. A gente já sabe que tem algumas mudanças que o aeroporto está tentando colocar de carga, pode mudar a terminal de lugar. Isso tudo tem que passar. Então, existem em alguns lugares, em alguns momentos, a ANAC, por exemplo, ou a própria aeronáutica, ela vai interferir na altura de prédios, de construções e tal, porque existem outras leis federais que vão colocar essas obrigações dentro do município de Berlândia. Mesmo que o plano diretor coloque que possa, se colocar um prédio muito alto, vai matar o aeroporto, e aí a cidade já tem que crescer de uma forma equilibrada e tal. Então, são várias questões que acabam acontecendo no plano diretor. Zonas de transição, que são próximas de todas as rodovias, os dos anéis, e que elas servem de tampão para a população não ficar tão próxima das rodovias e criar problemas de cruzamento, tráfico, entre outros, de cruzamento de rodovias. Zona industrial, uma área muito grande que o município tem aí, com uma área de estoque fundiário bastante expressivo para atrair novas indústrias e questões. A zona de urbanização específica, daí ela tem 16 formatos, três delas foram revogadas, para atuar, regularizar e corrigir questões que aconteceram. Lembra que eu falei que o perímetro urbano uma hora era maior, depois diminuiu? Às vezes aconteceu um loteamento de chá, no final acaba aumentando, diminuiu um pouquinho o emprego, mas aumentou o produto interno bruto. o Berlândia está tendo atividades que estão gerando mais riqueza, com menos emprego. É um dado geral, estou falando sem entrar em detalhes aqui. Então, o PIB foi aumentando ao longo do tempo e lá atrás, naqueles outros valores, que aqui é serviço e infraestrutura, que é o valor adicionado junto, que é calculado. Na parte de empregos, aí vai mostrando aquilo que foi falando, da administração pública, atividade do teleatendimento, da parte de logística, a quantidade de emprego, renda e valor agregado que tem naquilo. Já na dinâmica do mercado imobiliário, quando você compara o Berlândia com outros municípios, vocês podem ver que, em 2021, essa barra azul mais clara e a barra azul mais escura ou roxa, ela é em 2022. O Berlândia vem na contramão, ou parecida com o Ribeirão Preto, um pouquinho lá em Londrina, no Paraná, de crescimento da construção civil ao longo do tempo. E isso vem acontecendo. E aqui a gente tem a quantidade de alvarás por tipo de empreendimento lançado em Uberlândia, dentro do gráfico, conforme vai acontecendo. E aí você tem a evolução disso trimestre a trimestre. A dinâmica imobiliária, então, as unidades de empreendimento residenciais verticais, que são as em laranja, perto das horizontais, que são as, acho que em cinza, elas são muito maiores. E aí vai mostrando a dinâmica disso quando vai acontecendo dentro do território de Uberlândia. Ou seja, os empreendimentos, o mercado imobiliário está aquecido e tem mais construção de prédio do que casa. Aqui, quanto que isso agrega em valores. E aí temos a parte da receita do município. A gente analisa a capacidade de endividamento de Uberlândia também. Você tem a economia, você tem a distribuição de renda, quanto que o município arrecada e quanto que ele pode ter de dinheiro para investir. Porque se a gente vai falar que precisa fazer um viaduto, precisa fazer um parque linear, precisa fazer ciclovia, cadê o posto de saúde? Tem que ter dinheiro para isso tudo. E o município tem que ter capacidade. Não é ter dinheiro pronto, ele tem que, às vezes, pegar dinheiro emprestado, recurso. Então, ele tem um nível de endividamento. Então, a gente vai analisando essas receitas, despesas e outras, ano a ano, para comparar. E Uberlândia tem uma saúde, uma robustez econômica muito grande. Então, aqui, se você tem a capacidade de endividamento, ela diminuiu um pouquinho. Por quê? Isso é uma outra característica de Uberlândia. Uberlândia é um município dinâmico. Ele investe o tempo todo. E quando você está o tempo todo investindo, você está se endividando, mas você está fazendo também. Isso é o nome de vocês. Se alguém não conseguir pelo celular, com QR Code, pode escrever aqui, mente.com e digitar esses números aqui, 17, 39, 73, 25, que vocês vão ir para uma tela que a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. Todo mundo conseguiu acessar? Alguém teve dificuldade? Se tiver, levanta a mão. Eu vou mudar a tela para a gente fazer o processo. Pode ser, pessoal? Na outra tela também tem o QR Code. Acho que são 17 pontos de potencialidade para vocês indicarem 5 daqueles que vocês acham que são mais importantes. E aí, vocês, ao destacarem 5, eles vão ranqueando aqui e vai aparecendo para nós. Está pequeno aqui na tela, mas no celular de vocês é bem visível. Vou sentar aqui para poder ler melhor para vocês. o Ivaldo fez uma observação aqui, pessoal. A gente vai ver se a ferramenta tem essa possibilidade que tem colegas que têm dificuldade de cuidar de visual, até mesmo a gente tem o Pedro aqui que é uma pessoa que tem deficiência, e a gente vai ver se a gente consegue ajustar para que o aplicativo leia e ele possa participar também. Então, só para deixar registrado, Pedro, a gente vai buscar ver se a gente consegue essa tecnologia. Peço desculpas em relação a isso, e a gente vai tentar corrigir. Fazendo isso, a gente entra em contato. Mas fazendo a leitura aqui, o item 17 vezes áreas verdes de parque, vazios urbanos, com 16, isso vai mudando do lado que eu falo, habitação de interesse social em verde aqui, 13, 15 pontos são os rios, córregos e APPs, em vermelho. Eu vou passar para o próximo, tá, pessoal? E aí, esse é o último, e a gente abre, então, para fazer as manifestações de todos vocês, contribuções. E, por fim, dentre as deficiências mais relevantes destacadas, que escolham cinco que acreditam que sejam mais desafiantes ao plano diretor de Uberlândia. Meninas, se vocês estiverem, já olhem de inscrições e trazer aqui para cima para a gente ir passando o microfone. A gente já vai caminhando aqui para a última dinâmica e a gente vai para a parte das palmas. Aqui, agora na tela, 13, 15, drenagem urbana, novamente, segurança pública com 13, 14, especulação imobiliária com 11, 10, mobilidade urbana, 13, questão habitacional em azul, destacando em 15, 27, drenagem em 18. Bom, pessoal, isso aqui é só, né, mais uma outra forma de levar e trazer para quem não participou, vocês conseguem compartilhar isso pelo WhatsApp, deixar na página da prefeitura para contribuir. Tanto essa dinâmica aqui quanto o material de hoje vai fazer parte, vai ficar anexo à audiência pública do plano diretor. Temos as inscrições? pessoal, vou só pedir um momentinho, vou mudar aqui a apresentação, né, vamos passar para a parte de inscrições, já tem 12 pessoas inscritas, e eu vou fazer aquela, vou voltar a apresentação aqui, e vou colocar na tela, né, sobre a, a nossa fala, e as nossas regras lá, o nosso acordo, lembra? Então, lembrando do nosso código de conduta, que as discussões sejam relativas ao plano diretor, falas sucintas e objetivas, dois minutos, pode falar quantas vezes quiser, e falas alternadas. Eu vou utilizar aqui uma ferramenta de cronômetro, para ajudar no processo. Temos um cronômetro aqui na tela, fiquem à vontade, em fazer a fala. Queria só saber o seguinte, vamos fazer por blocos, três falas, eu vou pegar uma folha aqui, anotar, e aí a gente vai fazendo, se tiver alguma coisa que eu tenho que responder, senão a gente vai avançando. Pode ser assim, pessoal? Está ok? Então, eu vou pedir, não sei quem está com o microfone, está ali, fota o nome, desculpa. Lucas. Lucas, obrigado, Lucas. Boiade, 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 desculpe, Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Bojade, estou como vice-presidente da Associação de Moradores do Distrito de Miracoranga. Eu percebi, em um daqueles slides que o senhor passou, que a população constante no Distrito de Miracoranga, até que em 2010, estava constante como 6 mil habitantes. O bairro Morada Nova faz parte do Distrito de Miracoranga, do limite territorial, só que o Morada Nova, a gente está sofrendo um grande problema, que ele não está lá nem cá. A gente gostaria que a população do bairro Morada Nova, que hoje já passa de mais de 15 mil habitantes, seja incluído também no Distrito de Miracoranga. até para que quando for fazer essa lei orçamentária e a divisão dessa verba para cuidar da população do Distrito, o Morada Nova seja incluído nessa lei também. Desculpe. O Morada Nova é um bairro já bastante antigo e até hoje não tem a infraestrutura de asfalto. E talvez seja por esse motivo, porque quando fala-se de Miracoranga, Distrito de Miracoranga, quero dizer aqui de passagem, que o maior distrito do Brasil, ele só lembra do Distrito Sede e não inclui bairro Morada Nova com tantos habitantes nessa lei orçamentária do município. Aí eu vim só ressaltar isso para que isso talvez seja um engano, eu não sei o que acontece, mas para que isso seja incluso e que o pessoal do Distrito esteja visto como um todo, tanto o Distrito Sede como o bairro Morada Nova, que faz parte do Distrito de Miracoranga, setor 2. Ok? Ok. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite, cientistas, vereadores. Muito obrigado. Obrigado a você, Bojairo. Segundo escrito é Jairo. Se puder levantar a mão. Já levantou, já foi identificado. Tempo. Boa noite a todos. Eu sou o sargento Jairo. Sou presidente da Associação do Distrito de Miracoranga. Também a minha fala com relação ao Distrito. Foi falada algumas questões aí do Distrito que realmente é interessante. O nosso Distrito, ele... Na verdade, eu discordo com a questão do aumento ali populacional no Distrito em si, devido a algumas situações que estão ocorrendo lá, que a gente vê que o município tem que se preocupar com os distritos. A gente vê muito... Muito financiamento para toda a área urbana da cidade. A gente acha legal. A administração está fazendo um excelente serviço. Mas falta também as tratativas dos distritos. Eu não falo só Miracoranga, Tapuirama. Não estou aqui falando porque a gente conhece a realidade dos distritos. Então, está faltando mais investimento. Então, assim, por que os distritos, a população, ela está sumindo do distrito? Por quê? No nosso caso lá, os adolescentes que moram na área rural, lá, eles têm que vir para a cidade. E, certamente, quando os adolescentes têm que vir estudar na cidade, fazer curso na cidade, os pais também têm que vir. Então, assim, é a primeira vez que foi feito esse fórum, com a participação popular dos distritos. Eu achei interessante isso, da área rural. E isso é bacana para a gente trazer a nossa realidade. Então, assim, eu peço mais, nesse plano diretor, que os distritos sejam, assim, olhados de uma forma mais justa e mais especial. Ok, Jairo, obrigado pela participação também anotado. Próximo. Talvez é Mário Nixala. Mário Nixala. Mário Nixala. Desculpa. Boa noite a todos. Vou tentar ser bem breve. Nós fizemos uma enquete hoje no grupo de Cidade Jardim. E a Cidade Jardim da Rua das Primaveras para baixo é ZR1, Zona de Residência 1, e não permite edificações verticais, não permite construções de prédio. E nós tivemos 84 respostas favoráveis e uma apenas contrária, para manter o bairro do jeito que está. Então, os moradores da Cidade Jardim não querem que o bairro seja modificado, que a gente continue sem presença de prédios no bairro. E fica uma ressalva, não sei, a Irapuru, eu vejo que ela tem um erro, porque ela está inteira como Zona Residencial 1, e ela não deveria estar dessa forma, no meu entendimento. E a Rua das Papulas também, que deveriam ser vias de acesso, vias estruturais. E aproveitando essa oportunidade, para dizer da importância dos vereadores e fazer leis, como você falou, que garantam o cumprimento dos planos diretores, porque nós temos um problema nacional hoje, que está acontecendo, que afeta diretamente o município de Uberlândia, onde comércios foram feitos de acordo com o plano diretor de Uberlândia do uso e da ocupação, e veio um decreto federal no ano passado, falando que todos os postos de combustível, que estão a menos de um quilômetro das instituições de ensino, têm que ser adequados ou têm que ser fechados. É óbvio que não é sobre postos de combustível, esse decreto veio falando sobre clubes de tiro, e nós temos oito no município, e os oito, obviamente, estão de forma irregular. Como você mostrou aquele mapa com as escolas e com o raio, percebe-se que o município inteiro tem instituições de ensino que os raios se somam, então não tem possibilidade de ter um clube. E nós temos oito dentro do município de Uberlândia, tem um decreto federal hoje que é um entrave, até o final do ano, se nada for feito, os clubes terão que ser fechados. E o meu apelo é, independente se você gosta ou não de clube de tiro, mas se vocês estão todos aqui para discutir plano diretor, não adianta depois a gente ter lei, que aí vem um governo federal e fala, não, mas os postos não poderiam estar assim, mas as escolas não poderiam estar em tal lugar, e não tem possibilidade de adequação, ninguém vai fechar as escolas nem mudar os clubes de tiro de lugar. Por isso, muito importante que os vereadores se comprometam com as atividades locais que fizeram tudo dentro do plano diretor e agora tem as suas atividades supostamente penalizadas. Muito obrigado. Ok. Pessoal, entendendo que várias questões aqui foram mais de registro e tudo mais, da fala, só para lembrar, tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado, vai ser feita a ata, vai fazer parte do processo. Eu, a princípio, algumas questões que foram faladas, vou falar em linhas gerais aqui. Na parte, quando a gente for discutir lá o zoneamento e tal, isso vai acabar sendo melhor discutido e aprofundado. Então, falando sobre cabalitos, R1 e outras questões, isso faz parte do processo lá na parte do zoneamento. Agora a gente está falando de diagnóstico, fica aqui registrada a fala de todos os processos. Vou seguir na luna. Thelma Cristina. Um minuto para a secretária Roberta. Rapidinho, só para responder a parte lá de Miraporanda, do Morada Nova, a gente mostrou aqui até 2010. Então, e foi inserido no distrito de Miraporanda em 2014. Então, é por isso que não apareceu a quantidade da população. Então, a gente não tem esses dados ainda oficiais do censo. Então, foi por esquecer mesmo os habitantes da Morada Nova, porque, inclusive, são das pessoas, o público que é um dos seus mais atentos lá na secretaria. Então, a gente está muito disposto a trabalhar também ali naquela região. Então, é só por isso, tá? Ele foi inserido lá em Miraporanda em 2014. E esses dados, não sei se você percebeu, são de 2010. Eu já respondo as duas perguntas. Ok, Thelma. Boa noite, meu nome é Thelma. Eu sou nascida e criada na cidade de Miraporanda. Hoje, eu gostaria de falar sobre a questão da Universidade Federal, a medicina. Os azuais e o hospital municipal têm sofrido, né? De forma devastadora, o atendimento em relação à população. Eu falo isso como cidadã da cidade. Eu não represento nenhum grupo. Eu represento a população. Porque eu estive com o meu irmão recentemente, né? No atendimento de uma das uais. E eu vi a escassez de médicos, a escassez de pessoas com... Realmente posicionadas para fazer um atendimento adequado para a população de Uberlândia. Então, o ponto... Porque eu vi nesse plano diretório o foco, né? Na Universidade Federal, na Uai do Tibere e na Uai Pantulha. Então, são três focos ali, ó. Três pontos aonde que dá mais focado de atendimento. E a população de Uberlândia, ela tem sofrido. Por quê? Justamente porque ela não tem tido um bom atendimento nas uais. E aí, onde que tem sobrecarregado a Universidade, que é para a região. Então, nós, como cidadãos da cidade de Uberlândia, a gente precisa desse respaldo da Prefeitura para que haja, né? Para que haja não somente médicos, enfermeiros, e também o material necessário para que as pessoas sejam atendidas. Porque eu vi pessoas dentro das uais, elas serem colocadas para poder tomar a sua medicação em cadeiras, cadeiras comuns e, às vezes, até mesmo cadeiras de dentista. E pessoas internadas nas uais, nessas cadeiras, e muitas delas, às vezes, nas cadeiras de rodas. Essa é a minha parte que eu gostaria de deixar. Obrigado, Thelma. Agora, convido a Fátima, esposa do ex-vereador Aliceta, aliás, agradecendo a presença dele, que representa a comunidade do Douradinho. Fátima? Não? É porque passaram, me desculpa. Passaram aqui, ó. De qualquer maneira, muito obrigado por ter vindo, e desculpe a minha falha. Mas, de qualquer maneira, fico em agradecimento ao vereador Aliceta, tá? Tá bom, obrigado, Magu. Obrigado. A todas e a todos. Nós estamos aqui, participando aqui, nós estamos colocando a questão da tarifa zero no transporte coletivo de Uberlândia. É o movimento da tarifa zero no transporte público de Uberlândia. É uma necessidade, nós já temos mais de 90 cidades no Brasil já com a tarifa zero. Lá em Viltava, o ano passado, foi implantado, foi uma emenda parlamentar. E aqui nós queremos colocar no plano, diretor, para poder, a gente está discutindo a forma como é implantar a tarifa zero no transporte público. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você, a comunidade. Agora eu vou passar para o Aliceta, que não é meu escuto. Tá bom, tem um minuto. Vamos lá. Aliceta, zero de guerra. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui presentes. Nós fizemos questão de participar dessa audiência. Agradecer o Magui, que nós somos colegas também de Câmara, né? Alguns vereadores que estão aqui ainda, boa noite. Eu participo da pastoral operária e também sou integrante do movimento Tarifa Zero e com apoio da Universidade Federal de Uberlândia. E nós estamos pedindo para que coloque também no plano diretor, que é uma lei muito importante, já trabalhei muito com essa lei, e para que o Uberlândia também fosse implantado com o Tarifa Zero, assim como a Fátima falou, mais de 90 cidades. Estudamos a fundo a cidade de Calcaia, no Ceará, que tem um orçamento de 1 bilhão e meio, mas que foi possível fazer o Tarifa Zero com 4,8 bilhões aqui no orçamento de Uberlândia. Eu acho também que é possível. Basta, se a prefeitura falar que não tem recurso, basta fazer a correção da pauta de valedores e anérico aqui das grandes grevas de Uberlândia, que é possível ter aí o orçamento para completar aí o Tarifa Zero do transporte coletivo de Uberlândia. Muito obrigado. ...até hoje, né? Então, isso é uma coisa que eu senti bastante falta. Fala do clima, como que é o nosso clima, sem trazer informações recentes mostrando como que o nosso clima tem mudado, né? Questão também, com relação aí com a cidade, bem rapidinho, vou falar como moradora aqui do Santa Mônica, assim, os prédios são sendo construídos muito próximos um do outro. Eu não sei se isso é uma questão que outras pessoas se incomodam, mas assim, onde eu moro, todo mundo se queixa disso. Os prédios são construídos em cima dos muros, praticamente, da gente. Isso é bem complicado. É uma coisa que eu tenho observado nos últimos anos, não sei se isso vem de muito tempo, mas é uma questão que incomoda bastante. Muito obrigado. Ok, Samara. Gustavo? Muito obrigado. Fechou o bloco de três, tentando responder algumas questões. Sobre a manifestação das unidades de saúde, a gente vai verificar, dentro do plano diretor, tem o diagnóstico, o que poderia ser colocado como diretriz, lembrando que o plano diretor é composto por equipamentos públicos, equipamentos que são particulares, entre outros, que faz parte de um sistema de saúde. Nunca é só, você tem clientes particulares, outras questões. Então, verificar, porque o próprio sistema de saúde pública, ele tem lá uma hierarquia de funcionamento, você tem um atendimento primário, depois do secundário, que em parte foi isso que a Thelma colocou a respeito. A gente vai analisar, verificar o que a gente consegue colocar, se tiver alguma proposta mais específica, traz para nós no plano, a gente vai buscar, encaminhar e colocar. Sei que o plano diretor pode ter algumas, pode buscar e tentar colocar algumas diretrizes espaciais. Por exemplo, o plano tem muita área pública que não está ocupada, tem que ter recurso para isso, aí vai entrar na parte de prioridades, com outras questões, mas elas são todas válidas. Sobre a tarifa zero, ficou registrada aqui, tanto do senhor Aliceto, Aliceto, desculpe, e a dona Fátima, a completo pedido. Em Paraná, eu participei do plano diretor, que na época era um município muito pequeno, 30 e poucos mil habitantes, mas lá é tarifa zero também. É uma coisa boa e tem coisas ruins, isso faz parte do processo, fica aqui o registro, né? É um município que não tem um orçamento nem perto do bilhão, como o senhor comentou, mas tinha lá uma situação e o pessoal, a população não valorizava o transporte coletivo, era uma crítica. Não é uma crítica destrutiva, como eu fiz assim, a fala da quantidade de motorização, ganha-se no investimento em transporte coletivo de dois anos. Mas está registrado. A Samara coloca sobre a questão climática, eu acho que é muito claro o que ela trouxe ali. Sobre ilha de calor e conforto térmico e tal, a gente não achou estudos ou dados da própria prefeitura para colocar no diagnóstico. Eu entendo isso como uma coisa importante ser pautada. Se tiver estudos, se tiver alguma coisa que a gente possa colocar, universidade, outras informações de dados secundários, traga para nós, a gente não se curta colocar essas situações. Foi colocado que é uma pauta. Se vocês forem lembrar, tinha um slide dos princípios. Um dos princípios é a sustentabilidade, o outro é a humanização. Então, eles vão estar de alguma forma colocados ali dentro. Se a gente tiver as informações, a gente vai buscar colocar. Se não, a gente traga ideias, vocês vão nos ajudar a pautar políticas públicas nesse sentido. Sobre a questão dos valores, painéis, material impressos e tudo mais, a gente vai buscar fazer isso nas oficinas comunitárias. A gente tem que utilizar de marcas e tal, tem o diagnóstico, tudo também tem custo, porque a gente tem que lembrar que a gente ganhou uma licitação. Nem sempre é o preço que paga o melhor serviço, mas é o mais barato. A gente tem que concorrer também. Então, eu quero dizer, esse orçamento é curto, mas a sugestão é válida e a gente vai tentar ver se a gente agrega nesse sentido. Ok? E sobre o afastamento dos prédios, por fim, vamos buscar discutir isso no zoneamento. Com certeza faz parte do parâmetro de um zoneamento no espaço do sol. Não sei se o Vinícius quer ter uma... Perfeito. Então, seguindo o bloco agora... É importante também que, igual o Alô falou lá do zoneamento, quem vive no local está sentindo um problema. Então, assim, reuniões entre as comunidades, trazer o presidente da associação e eles mesmos fazer as reuniões, porque às vezes a gente tem uma visão diferente, a gente não vivencia a realidade das pessoas. Então, isso também é uma coisa boa para sugerir entre os moradores e trazer para a gente no plano diretor. Próximo inscrito, Gustavo Henrique. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou presidente da Associação de Skatistas da Cidade e também faço parte do Partido Verde da Cidade do Berlim. A minha fala, ela vai no sentido muito relativo ao plano diagnóstico, principalmente em relação aos centros culturais da cidade, né? Ficou muito claro no mapeamento do plano diretor, que é centralizado os polos culturais. É necessário que a gente trabalhe a partir dessa observação para criar políticas públicas, para descentralizar esses polos. Porque, de onde eu venho, a cultura não acontece somente no centro da cidade, ela acontece dentro das periferias. E a cultura para a juventude, ela serve como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de reinteração na sociedade, né? Então, e outra observação que eu gostaria de falar do meu é muito bem algumas características das necessidades de parte da população da cidade, principalmente relativo à população moradia, né? Tanto que a cidade de Uberlândia, ela teve a maior ocupação na América Latina e isso também se reflete para a população jovem, né? É muito nítido como essa população tem que ocupar determinados espaços para poder ter acessibilidade. Porque ela precisa, por si só, criar esses espaços, né? E uma outra observação que eu gostaria de colocar, que também vai relativo ao plano do diretor, é sobre acessibilidade nos polos esportivos, né? Porque a cidade de Uberlândia, a gente percebe que não tem acessibilidade para pessoas com deficiência dentro de consigo participar desses espaços, né? Então, essas pessoas com deficiência não têm acessibilidade em nenhum uso mesmo, né? Foi uma luta muito grande do Instituto Viva e eles conseguiam aquele espaço para poder colocar acessibilidade para as crianças usarem aqui no espaço. Ok, obrigado. Próximo, Saad Oliveira. Boa noite a todos, boa noite secretária, Gustavo e servidor e todos aqui presentes. Oi, diferentemente a minha professora Samara, ela conseguiu pegar o diagnóstico e eu não consegui. Eu queria saber quando é que vai ter nova versão disponível, né? Eu não sei como que vai ser disponibilizada essas versões aí para a gente ir analisando e colocando, né? também pauta para ser acrescentada aí. Uma coisa que eu senti em falta por não ter o diagnóstico em mão, talvez tenha o diagnóstico, é definições de pontos de alagamentos. Uma vez que eu participei, né, dos fóruns regionais e foi gritante, né, essa demanda nos fóruns sobre os alagamentos na cidade. Então, assim, eu não sei se tem um mapa, né, com esses pontos para a gente ver, né, levantar esse diagnóstico e apontar futuras intervenções nesse sentido. Outra coisa que eu senti em falta é em relação à APP, né? No caso, fez a delimitação, mas eu queria que pudesse ser acrescentado uma diferenciação em relação às veredas, porque a gente tem várias veredas aqui dentro da cidade, eu posso citar três, que estão diretamente impactadas pela drenagem urbana, né? Uma é ali no córrego Campo Alegre, a outra é no córrego Cavalo, se não me engano, ali do Jardim das Palmeiras 2, por ali no fundo do Novo Berlândia. Por conta do novo bairro, ela foi bem impactada, na cidade, houve uma erosão enorme. A gente viu que tem todas as estruturas ali de engenharia para fazer dissipação de energia, mas não teve uma... um saldo positivo, né, nesse esforço. Então, teve uma erosão enorme que está soterrando aquele córrego. E tem o outro córrego que é mais preocupante, ao meu ver, se não é a primeira bacia maior em área que o Berlândia, a segunda que é o córrego do óleo, né? Então, já teve dois períodos de chuvas, onde teve um forte alagamento ali, a água invadiu residências e ali tem a ampliação da ocupação urbana, né? Se não me engano, tem quatro bairros que estão sendo construídos e está na fase inicial. Então, esse solo, ele vai ser impermeabilizado, que vai impactar mais ainda nesse alagamento. Então, eu queria que colocasse nesse diagnóstico para a gente ver futuras ações neste sentido. E, por fim, eu gostaria de falar sobre o chacreamento irregular, que hora nenhuma eu vi nesse diagnóstico, nos fóruns também, que está nos municípios de Minapuranga, nos outros municípios também, distrito, perdão, e também dentro da área urbana, né? Então, esses chacreamentos ainda não foram feitos, eu não vi o diagnóstico sobre eles, são mais de 200, né? Estes chacreamentos irregular em Uberlândia, esperando a regularização e eu acho que tem que estar no plano diretor essa regularização e futuros diagnósticos para que não seja ampliado. É só isso. Ok, ok. Para fechar esse bloco, Gustavo Malato. Gustavo? Boa noite, Gustavo, Associação H. Vou fazer uma análise mais só do próprio diagnóstico, depois a gente vai, lógico, enviar o documento consolidado pelo observador do plano diretor, mas queria reforçar um ponto muito importante que essa melhoria dos dados que a gente tem disponível, por exemplo, do MapBiomas e do SEG Municípios, em que a base que foi utilizada para o uso do solo, ela tem imperfeições no processo e integra formações florestais, aqui na verdade são formações abertas, campestras, então a base que foi utilizada ela tem erros, então é importante no MapBiomas ter uma informação mais atualizada, mais refinada. E também os estudos que a gente já disponibilizou para a empresa e também para a secretaria, pelo menos na bacia do Rio de Janeiro, que hoje é uma política pública do Estado, que é o ZAP, que tem um macro zoneamento apontado, é importante que esse dado oficial, que é uma política pública estadual, também seja internalizado para dentro desse diagnóstico. Outro dado, quando você falou, foi citado aqui sobre mapas de calor, pelo menos na parte de incêndios é possível fazer isso pelo MapBiomas, tem um histórico aí muito interessante para ser colocado o quanto que os incêndios aqui evoluíram na cidade. E tem um mapa que é interessante, que são áreas potenciais para a criação de parques lineares, mas faltou um mapa que a gente tinha um diagnóstico passado, foi todo aquele impróleo que a gente teve, não teve aprovação no plano passado, mas que tinha um bom diagnóstico que tratava de áreas importantes, potenciais, não só as APPs, mas também os praguemens de Cerrado, que tem sido cada vez mais destruídos, principalmente pela especulação imobiliária de Uberlândia, que continua afrontando. É bom contar essa história. A gente tinha o saudoso prefeito Virgínio Galás, que botou na lei a preservação do Código Mogi, e essa a administração tirou. Tirou da lei, nós estamos falando, mesmo para o político, você vê como que as coisas mudam na cidade, mas é importante, porque essa é uma indicação importante, que a gente tenha também o mapeamento dessas áreas de Cerrado Urbano, para a gente não concentrar tudo no Parque Sabiá, e a gente tenha outras áreas que realmente beneficiem a cidade como um todo. Então, é importante que isso também seja colocado. E, por fim, é óbvio para ressaltar o que já foi falado sobre a questão das mudanças climáticas, colocar os inventários que tem ali, principalmente que mostram que o Uberlândia tem uma emissão muito representativa em relação ao transporte, à energia, mas o de governança nesse diagnóstico que faltou. A governança de política pública, a gente só tem discussão de visão do plano dentro do Conselho, que permite agora, a gente não discute a cidade. Então, essa governança tem que ser levantada também para mostrar essa falha que tem de anos, não só desse governo, mas o governo que antecedeu também a esse, são 20 anos realmente de um problema sério de falta de política de planejamento de uma forma mais integrada, descentralizada, nesse processo. E a governança é muito importante. E ela tem que estar amateada e destacada dentro desse diagnóstico. Obrigado. Obrigado. Gustavo. Pela sequência, o primeiro xará, que é Gustavo também, eu também fui skatista lá em Curitiba, tinha perto da casa da minha avó, fiz de skate, praça do Caucho. Não sei pra quem já foi lá ou não, mas é assim, eu vim andar de skate lá e gosto bastante. Eu falo plenamente com a importância das questões das periferias e dos pontos, fico registrado ali. Peço desculpas pelo uso, entendido ou não, inadequado de invasão ou ocupação e tudo mais. Existem alguns... No documento existem critérios, existe legislação que queremos a respeito disso. Eu entendo muito bem, quando você não tem morar, não tem local pra morar, não tem teto e tudo mais, a pessoa sobrevive e ela tem que fazer valer o direito dela e é uma dessas questões. Sobre acessibilidade dos polios esportivos e acessibilidade em geral, isso tem sido discutido bastante no Conselho do Plano Diretor. É uma nova demanda da lei da acessibilidade ter votos de acessibilidade e os pontos culturais descentralizados parece ser uma outra coisa que esse Plano Diretor tem trazido vários apontamentos, que é a descentralização de várias questões, não só dos apontamentos culturais. Então fica registrado aqui também. Sobre... Não sei se eu vou falar certo. É lá a ADI, né? Obrigado, ADI. Eu lembro de você lá no Setor Oeste. Sobre o diagnóstico, algumas das questões que você colocou, tem algumas das informações lá. Talvez elas não estejam com todas as informações possíveis ou talvez tenha algum estudo que a gente não tenha localizado. aqui em Belândia a gente tem a satisfação de ter uma universidade pública de qualidade, excepcional, que é a UFA e todas as outras universidades e institutos que tem aqui. Se tiver um estudo, trago para nós. A gente vai buscar utilizar, assim como o outro colega, o outro charabe, o Gustavo, colocou nos estudos que foram apontados. Tem um mapa de pontos de alagamento que a gente cruzou e apresentou, talvez aqui você não estava há dois dias atrás, na reunião do Conselho do Plan, que a gente cruzou drenagem, áreas de alagamento, das marcas de drenagem e outras questões. Uma... Eu vou adiantar, não sei nem se dá a fala do ministro e da Roberta, do... O pessoal do Conselho do Plano Diretor, na minha opinião foi muito interessante e bacana, porque eles pautaram questões e pediram a apresentação do plano de drenagem do DMAI e isso está sendo agendado e tal, acho que eles vão ter as informações melhores a respeito disso. É, acho que o Gustavo podia falar... Rapidinho, Gustavo, não. Podia falar pra gente aqui um pouquinho? Pra gente... É porque o plano vai ser elaborado, tá sendo elaborado, né, de drenagem. Boa noite, Guilherme Marques, secretária. Exatamente. Inclusive, na semana passada, nós estivemos junto no Ministério Público do Estado, tratando sobre o tema. A gente... O DMAI entende que... E eu acho que a população entende isso também. O problema de drenagem urbana, ele é um passivo de 50 anos, que se acumula de um adensamento, onde os critérios de projeto, e os critérios de aprovação do próprio DMAI, do próprio arquitetura, foram se intensificando, né? Hoje a gente é muito mais rígido, mas falar em retenção pontual, em novos loteamentos, não resolve o problema. Então, a gente entende que o plano diretor, ele vem não só pra diagnosticar, mas pra, principalmente, ordenar as melhorias no sistema de drenagem da cidade. Isso, nós não estamos falando em resolver o problema de alagamentos no primeiro, no segundo, no terceiro ano. É... Se o passivo é de 50 anos, nós estamos falando em ordenar isso pra 15, 20 anos. E, somado a isso, nós temos um outro grande problema, que é o financiamento desses investimentos. Isso é muito discutido, já no cenário nacional, como, digamos, custear todos esses investimentos. Hoje, curiosamente, eu fiz um levantamento do Glória, e o custo pra fazer a infra de água e esgoto representa aí cerca de 10, 15, 20% no máximo do custo de implantação do sistema de drenagem. Entretanto, pra boas práticas executivas, é interessante que se faça primeiro a rede de drenagem, porque, normalmente, é uma rede mais profunda. Então, você faz drenagem, faz água e esgoto, e depois pavimentação. E, assim, é curioso, né? Pra questão de sobrevivência, é muito mais interessante a água, né? Primeiro lugar a água, depois o esgoto. E a drenagem, muitas vezes, você faz um investimento, é o mais caro, mas pra você passar um período de, talvez uma vez no ano, dependendo do seu tempo de retorno, pra 10, 15, 20 anos. E aí, como se diz lá no Rio Grande do Sul, pra, acho que o tempo de retorno que eles estão estimando lá, de mil anos, se eu não me engano, né? Então, assim, são desafios. Mas, respondendo aí a pergunta, nós estamos soltando a contratação, nos próximos meses, do plano de diretor de drenagem pluvial, e, certamente, ele vai ser discutido, tanto com a população, quanto com o comitê do plano municipal. Ok, obrigado. Só pra aproveitar, né? Só pra comentar, o Malaco coloca aqui várias das questões que ele trouxe, né? Sobre os estudos que ele apresentou. É importante destacar, a gente recebeu o material, teve um problema no e-mail, que a gente não teve um problema técnico, tipo esse do computador. A gente não localizou a informação, ele não encaminhou. Encaminhem pra nós, por e-mail, assim como o comentou de fazer, e o registro aqui, de todos esses estudos, do bioma, do observatório, os locais de incêndio. Essas informações são importantíssimas. Se tiver passado batida e chegar pra nós, com certeza vão fazer parte e variar. Teve uma coisa que eu acho que foi a... a Aad, que colocou, e o próprio Gustavo fez essa pergunta no Conselho do Plano Diretor. Como é que vai ficar maquiado e quando vai ser a informação do retorno? Nós combinamos com o pessoal do Conselho Diretor, na medida do possível, tá? Porque somos seres humanos, a gente propôs uma data, dependendo da quantidade de coisas, a gente tem que ver se a gente consegue resolver essa atualização dos documentos, com a informação que chegar. Mas a gente se propôs a colocar uma apresentação, uma entrega preliminar consolidada, 2 e 5, né? Seriam todas as contribuições até 30 de maio. É bem curto. Então, na apresentação, vocês vão ver, ao final, a gente vai pedir que, como estendeu mais 10 dias depois da audiência pra que vocês tragam contribuições, a gente vai se esforçar o máximo de pegar ou dar respostas às informações ou às críticas, pra tentar pegar essas informações e fazer em até mais 10 dias, ou seja, 20 dias pra ir fazendo o estudo. é muito curto, tá? A gente vai se esforçar. Talvez a gente atrase um pouquinho, mas a gente vai se esforçar a fazer até o dia 30 de maio, então, ter uma versão que possa ser divulgada. Resumo da áudio que é mais importante. Como é que a gente vai ter, e aí o Gustavo tem toda razão, e eu que sou conselheiro da cidade, do município de Curitiba, pelos institutos de arquitetos, pelo conselho de arquitetura que eu sou conselheiro, eu acho que um dos pontos mais importantes que existem em qualquer política pública é a governança. Porque, bem ou mal, é onde você consegue estar no tete-a-tete, fazendo o teu papel de alertar, de receber, de cobrar, e de fazer o que é possível. E aí, da governança aqui, o importante é que toda vez que a gente tiver um documento novo, atualizado, ele vai ser encaminhado à prefeitura, e ele vai ser disponibilizado, e vai estar a versão dele naquele link, naquela página que eu mostrei para vocês, com os vários links lá, com as datas, e a informação mais atualizada. Então, vai ter uma versão mais antiga, a gente tem que sempre lembrar que não precisa usar mais não. Acho que, de geral, foi isso, dos parques aliados. Não sei se você percebeu aqui na apresentação, porque na passada não estava uma piada. A gente tem um núcleo de regularização, que é o NAPSI, e hoje está bem estruturado. Eu convido você a conhecer o nosso coordenador, Márcio Michel, que está na Diretoria de Urbanismo. E nós temos um levantamento que nós fizemos na secretaria, que é para os nossos estudos. Então, nós passamos para a empresa ontem, onde é hoje? Hoje de manhã, hoje de manhã, para ela servir de base para os estudos, né? E a gente aplicar as informações. Eu fiquei até surpresa que ele disse que a diferença que está dando nas informações que ele pegou oficial está dando de 200 a mais ou menos pessoas. Então, eu achei que foi fantástico o estudo que está batendo com a realidade mesmo, que está mapeada. Então, eu convido você a conhecer o NUC, e lá a gente mostra para você tudo que a gente tem lá, tecnologia, computau, andamento dos processos. Inclusive, está tudo disponível no portal, tá? Os que estão arquivados, os que estão em andamento. Esse ano, a gente vai conseguir aprovar alguns loteamentos. Sim, ele já está aqui, né? É porque, como não é regular, ele não consta no mapa. Entendeu? Quando você vai lá, ele não consta no mapa. Assim que ele vai regularizando, ele vai para o mapa. Então, é por isso que a gente fez o mapa separado. Ok. Sim. Ele já está aqui. Ele já passou. Ok. Viu lá, só para esclarecer. Ela entrou no mapa hoje cedo. Hoje de tarde a gente já fez esse cálculo. Então, ele vai na versão consolidada, aparecer. Não vai aparecer como... Não sei se é Cle... 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 Desculpa. Pediu, né? Qual é o problema e tal. Mas assim, o importante é, tinha a informação, ela foi localizada, ela tem consistência, porque foi uma base inicial, de um estudo inicial da prefeitura, que foi bem feito, que tem fundamento, bateu com o BGE. E a gente vai, então, assim, com robustez, colocar como dado oficial no plano. Provavelmente, virá uma política lá na frente e a gente desenvolveu. A gente só não disponibilizou ainda tudo, porque tem a LGPD, tem os dados que a gente tem que retirar do nosso estudo. O TEF, tá? Próximos três, Sara, o Cristiano, e a Bianca Bononi. Primeiro, Sara, moradora do Cidade Jardim. Boa noite a todos. Meu nome é Sara, eu sou moradora do bairro Cidade Jardim, estou representando aqui a maioria dos moradores. nós estamos bem preocupados com relação ao zoneamento do bairro. Estamos incomodados com relação ao dança do bairro para permitir o comércio. O bairro é geralmente bem tranquilo, não temos problemas agora. porém, eu conto até minha experiência pessoal. Na minha rua, a rua que desce do lado, a moça veio até a minha porta perguntar se pode construir um hotel usando para cachorro de grande porte. E eu falei, moça, olha, eu sei que você até pode, né, pela lei, mas você vai estar procurando briga comigo e com os vizinhos. E ela teve um bom senso de não fazer isso. Então, assim, não dá, gente, não dá para ter esses comércios dessa forma num bairro residencial, não dá para construir prédios altos no meio do bairro, restaurantes comuns, dá muito movimento. Ruas muito estreitas, né, então não dá. Há várias áreas para comércio aqui em Uberlândia, né, tem os válidos na Rondon, no centro, né. Então, assim, claro, a Irapuru ali é uma avenida comercial, uma avenida larga, aí é totalmente diferente. Mas subindo para dentro do bairro, eu não concordo. Eu sei que tem vários moradores que vieram em peso aqui, né, gente. Também que concordam comigo. Obrigada. Obrigado, Sara. Próximo inscrito, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. Cristiano, assessor da vereadora Código Guerra, vem falando aqui do problema recorrente do bairro do Tibério. É uma consideração que tem que ser feita. A administração municipal, não sei que ponto, errou em fazer uma zona industrial e separar uma zona residencial por uma avenida. O problema está sendo refletido há vários anos. Existem empresas de beneficiamento de arroz e grão que usam o sistema caldeira. E esse sistema, ele está pontuindo todas as casas, solta por lixo em todas as casas da zona residencial, né. E qual foi o problema? Os moradores já manifestaram, fecharam a rua, provocaram o Ministério Público, né, o Dr. Beno Nunes está até aqui, e o MP não tem como agir, por quê? A empresa tem licenciamento e a empresa tem alvará. Ocorre que em determinado momento, o município errou. Como que ele coloca, permite uma caldeira a uma quadra de uma residência. Então, não é possível hoje comungar essa área. Então, o plano diretor tem que estar atento. E não sou contra a empresa. A empresa gera emprego, gera renda. Mas, como passou o mapa aqui da zona industrial, a zona industrial tem muito espaço livre. Nós temos a área de Condemig. Não tem problema o município fazer um acordo. Dá benefício para empresas de ISS, por alguns anos, para mudar daquele setor. Fora isso, os moradores já convivem ali com ratos, insetos, tudo daqueles grãos. Porque, como foi explicado para o diretor, quando você tem um anel viário, uma rodovia, você faz uma área de retenção. A área de retenção do município foi de duas quadras. E já veio a área de residência. Então, ali, tem um erro gritante. Não tem como aquelas indústrias ali. E só um destaque, que talvez estejam os moradores ali mais resignados. Esse arroz, às vezes, é beneficiado aqui. Vem caminhão da Argentina e ele é ensacado em outra cidade. O imposto não se necessariamente fica em Cuberlândia. Então, ou seja, está ficando só poeira ou problema de saúde e o gargalo cai lá na White Bear. Só isso. Obrigado também. Obrigado. A última desse bloco, Bianca Bononi. Boa noite. Meu nome é Bianca Bononi. Todo mundo leva. Eu moro no Caraíba, Zona Sul. Eu tenho primeiro uma pergunta de esclarecer o que seria uma gleba vazia. É realmente uma gleba vazia só com capimbraque árabe? É uma gleba vazia onde tem uma área de vegetação nativa que poderia ser utilizada como área verde. Essa é a primeira questão. E, segundo, no plano diretor anterior, a região da Pacea do Carro do Mangi era considerada como uma área prioritária de conservação. Entretanto, recentemente, uma grande parte de um cerradão nativo, rico em espécies nativas, inclusive protegidas por lei, foi colocado para baixo para fazer um loteamento de cada dólar, no caso. E eu queria requerer aí, no plano diretor, de recolocar o cerrado do Carro do Mangi, a bacia do Carro do Mangi, como área prioritária de conservação. Porque, afinal, é um cerrado muito rico, muito bem preservado. Inclusive, todo o cerrado da zona azul de Uberlândia tem um grande potencial de captura de carbono e de reabsorção de água. E eu acho que isso deveria ser considerado seriamente para o novo plano diretor. Eu queria ressaltar aqui que, em 2022, foi feito um requerimento pelo pessoal da zona azul para que o cerrado do Carro do Mangi fosse preservado. Fizemos o evento, membros da prefeitura estiveram presentes. E, no entanto, pouco mais de um mês depois, foi anunciado que seria feito um loteamento em 21 de abril de 2023, dia de Tiradentes. Vários hectares desse cerrado foram colocados para baixo. E, assim, eu fiquei muito indignada. Eu fiz, inclusive, escrevi lá, e enviei uma perícia para isso ser avaliado. E, no entanto, nada saiu desse caso. Então, como cidadão, moradora da zona azul, que cresceu lá desde muito pequena, eu exijo que o nosso cerrado, de toda a cidade de Uberlândia, seja muito melhor preservado, principalmente em frente à crise climática que estamos enfrentando. só isso. Obrigada. Ok. Gustavo. A Sara fala sobre o zoneamento e os conflitos. E aí, esse bloco ficou um bloco de conflitos e de zoneamento. de prédio alto, afastamento, barulho, grau de incomodidade e tal. O diretor, esse é um grande desafio. A cidade é feita por todos. Todo mundo tem que ter um espaço. Eu posso morar numa chácara, eu posso morar numa casa, eu posso morar num prédio, eu posso morar numa cabana, eu posso morar num cubo. Tem gente que tá morando em, eu acho desumano isso, 12 metros quadrados, 20 metros quadrados, e é o formato também mesmo pra estudante. A cidade, ela é o direito de todos. A gente tem que tentar diminuir os conflitos que não são desejados e atrair os conflitos que se complementam. Esse é o desafio. E aí, assim, evidentemente, ter uso misturado, por exemplo, deles, que é lá de um lado. Já foi falado isso em conceitos, são os conceitos mais novos. Existe um grande arquiteto urbanista dinamarquês chamado Jangel, que ele coloca o seguinte, cidade de 15 minutos. Se eu sair da minha casa, em 15 minutos eu resolvi minha vida. Aí eu vou voltar à minha época, eu morava em Berlândia. Eu morava no Instituto Central, na Santos Dumont, eu saía de lá, eu tinha lá o pub, eu tinha o London, eu tinha o cinema na rua, eu saía, ia nas lojas americanas, no McDonald's, tinha a Praça do Balbo, pra quem mora no centro, como era, privilegiado. Eu podia ter isso, essa cidade de 15 minutos. Eu não gastei carro, vivi bem, peguei o ônibus e fui pra faculdade, mas tinha também os problemas. O London fazia barulho, o cinema e a boteca fazia barulho, e isso era bom e era ruim. Então, assim, pra isso existem N instrumentos dentro do ano diretor pra ele vazilar ao barato de funcionamento ou não. Mas assim, isso a gente vai discutir lá na parte do zoneamento. Você tem o estúdio de paciência, o instrumento tem que ser regulamentado, mas você não pode estipar tudo porque você fica sem comércio, porque sem serviço, e aí eu não vou ter o barzinho, eu não vou ter o cinema que eu fui, a pé, a escola e tal, porque a escola gera trânsito porque as pessoas vão lá na hora de entrada e saída. Ou quem vai fazer culto na igreja A, B, C, é porque o pessoal tá saindo naquele horário, que é o horário de rush. A cidade é isso. Então assim, a gente tem que tentar criar mecanismos pra tentar mitigar os problemas. Tá? Não vamos resolver todos, mas a gente tem que pensar e trazer todos eles pra gente tentar resolver. a fala seguinte, e aí assim, ela falou, eu não sei se a Sara é arquiteta, se ela não é, se ela é cidadã, ela falou que ela é cidadã, cadê a Sara? Oi Sara, se é arquiteta, profissional? Ela é uma cidadã consciente, largura de via, topografia, são coisas que a gente tem que cruzar e analisar. Uma coisa que a gente vai, que a gente tá se comprometendo bastante a fazer, vocês perceberam aqui no diagnóstico, é, nós vamos buscar utilizar a maior quantidade de dados que a gente tem, pra gente fazer as simulações mais possíveis, mais, as que forem possíveis ser feitas, pra gente errar menos. Nós todos vamos errar, somos todos os seres humanos, mas vamos errar o menos possível. Então, a gente vai buscar fazer isso no zoneamento. Sistema viável, transporte coletivo, afastamento, área verde, gleba, lote vazio, que alguém falou aqui, que acho que foi o colega Cristiano do Tiberi, 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 é, Dilexina do Parê. Sobre a questão industrial, do uso, de transpor, questão de uso, que você quer atrair pra gerar emprego e renda, porque assim, uma das coisas que apareceu no diagnóstico, talvez não tenha batido tanto martelo, assim, é que o Bernardo, primeiro, o Bernardo é rico. Não, não dá pra tirar da cabeça que o Bernardo é rico. Será que ela é socialmente justa na distribuição de salários? E é outra questão, eu não sou comunista não sou vermelho não vou tirar a casa de ninguém pra não sei o que lá, não é isso mas a gente tem que instituir políticas públicas que atraiam o que a gente quer atrair pros próximos 10 anos de governo emprego que gere retorno, que você falou e saca aqui, mas o ICMS então tá em outro lugar, isso tudo tem que passar no zoneamento e na política da nação uma coisa tá atrelada à outra então parte tem razão e aí na questão da vizinhança conflito, você tem grau de incomodidade o quanto que o instituto da boate me incomoda, talvez isso possa se mitigar com soluções acústicas de vibração, qualquer coisa do tipo a mesma coisa com a área uma pizzaria minha avó tava em Curitiba, minha avó adorava a pizza que ficava na esquina da casa dela mas ela detestava a fumaça que chegava na casa dela eu falei, pô, o que você quer? não dá pra ter tudo no mundo mas assim, isso tudo a gente vai tá tentando trabalhar no zoneamento o sol fica registrado aqui sobre a Bianca de Cleba vazio, vegetação não sei se eu vou se eu vou conseguir te esclarecer Bianca, eu acho que você tem razão uma série de questões mas assim a gente tem que lembrar eu não falei essa fala o Brasil ele tem uma série de políticas ele tem política tributária que vai falar o seguinte quando você define um perímetro urbano seja no distrito seja na área da sede você tá falando pro poder público que ele pode gastar e investir mais dinheiro naquele lugar eu não posso botar um hospital de UTI tomografia e tal lá no meio da fazenda de alguém não vai ter ninguém pra ir pra lá então é investimento por densidade e tudo mais quando você define o perímetro urbano você define que ali é a área estratégica pra você fazer investimento maior consequentemente você tem um bioma você tem uma situação que acontece lá não é terra de ninguém nós temos uma das prejuícitas ambientais mais importantes e protagonistas do planeta Terra hoje ela sofre ah não vai ter app vai ter que ter app vai afastamento ou não mudança climática e o bioma do Cerrado é um berruma importante sem dúvida nenhuma só que aí você tem que ter o que quando você tem a área urbana você fala que ali é investimento prioritário se ela pode ser urbanizada ou não aí é uma outra lei que é a lei do parcelamento do solo então em solos hidromórficos muito planos ou com inclinação muito alta você tem restrições você não pode parcelar lá então essa é outra camada de legislação pra fazer o licenciamento corte mudança que é a tua fala do Cerrado eu concordo com ela você tem a legislação ambiental se você não feriu nada disso é direito da pessoa fazer aquilo sendo que você tem uma grande quantidade de área de Cerrado que não é urbana e eu concordo que tem que ter Cerrado urbano também na área rural e é uma coisa pela outra e isso faz parte do processo então assim licenciamento ambiental é gleba a gleba é uma fazenda a fazenda poderia ter tido uma sede naquela fazenda poderia ter tido um galpão e uma indústria igual a que o Cristiano colocou e estava na gleba o que é a gleba? do ponto de vista fundiário é ela não sofreu urbanização do ouro a área pública que deixou o cartório registrado do ouro a área verde institucional que pode ser Cerrado pode ser a PP tá e a abertura de rua essa é a nossa legislação veja a nossa legislação de parcelamento do solo ela fala um percentual social um percentual ambiental nós temos ou não e de utilidade pública pra organizar então ela tem uma ela tem uma lógica e eu não tô nem sendo ambientalista nem sendo sociólogo social mas é a nossa legislação então assim se tiver tudo ok beleza se não tiver cadê o promotor aqui ele vai ser acionado né e se tiver tudo ok ele não tem o que fazer porque se a legislação deixou ambientalmente desmatar ou fazer alguma coisa faz parte do jogo mas se alguém for lá na APP aciona ele então eu tô falando uma coisa simples assim não sei se é simples ou não mas assim só pra mostrar que é um monte de camadas eu entendo a dignação mas por exemplo alguém falou das APPs dos parques lineares acho que foi o Gustavo é uma coisa que tá muito bem eu fiz já a leitura do plano diretor tá uma coisa muito bem resolvida do plano diretor de vocês ela só não conseguiu se implementar de faseada se você olha o mapa que vai ser o resultado praticamente todo corredor de biodiversidade e a APP é cerrado também não é a melhor coisa mas é o que a lei me permite e a gente pode ter outras áreas a gente vai ter a gente pode ter isso mas precisa planejar Curitiba tem várias parques lineares que é a cidade de onde eu vi porque foram vários anos de políticas públicas alguém falou o Virgílio fez depois tirou e tal é continuidade política pública o plano diretor define pra que os gestores acompanhem aquilo falei um monte e peço desculpas sobre o Córrego Mogi o Cerrado e tudo mais a gente pode definir como áreas prioritárias a colocar essas implicações de parques áreas de lazer e outras fica registrado aqui se tiver proposta também pra nós na área do plano ok os próximos três Adermon empreendedor comercial Idari e Andriego primeiro Adermon Adermon só desculpa da do Córrego desculpa só do Córrego Mogi é aquela região sul que foi comentado lá da área de Córrego Mogi acima do Córrego do Córrego Mogi beleza obrigado pessoal boa noite meu nome é Adermon sou engenheiro civil formado na Universidade Federal do Pernan e fui convidado pra essa esse excelente movimento digamos assim de identificação das demandas de Uberlândia Cleo engenheiro da quarta turma da Universidade Federal de Uberlândia obrigado parabéns a vocês por terem digamos assim produzido um trabalho exíguo 18 anos de lapso temporal sem produzir nada nessa área vocês conseguirem fazer em pouco tempo Gustavo Tag Padres e a Roberta também beleza já falei do lapso que foram durante cinco gestões não vou falar de crítica absolutamente mas são cinco gestões e nós não fizemos praticamente nada nessa área então tem muita coisa que ficou pra trás drenagem drenagem em geral eu moro próximo da Rondô então a gente vê a dificuldade que esse pessoal passa e tendo um Demai tão competente como ele é o Demai é muito competente o pessoal do Demai conhece todas as mazelas da Rondô Pacheco conhece todos os até eu que trabalhei 30 anos fora de Berlândia conheço em poucos vezes eu fiz uma pesquisa andei nas nascentes de todos eles são quatro apenas quatro é o Jatai que deságua embaixo do Rabir no Correio São Pedro com uma área de aproximadamente 50 km² é isso aí vem o Jatai o Moji que a moça falou muito bem a região do Moji a nascente dele é interessantíssima é numa pracinha que tem umas árvorezinhas é isso mesmo vamos lá na nascente que vocês vão conhecer é uma maravilha que tem próximo ali do do Espreito e pra fechar o Lagoinha que nasce ali no fundo da chácara do colega de profissão eu estudei com a irmã dele o Cheruca falando disso aí nos últimos oito anos nós não aplicamos praticamente nada dos bigões que nós temos na Rondô Paxim praticamente nada então assim essa demanda dessa drenagem de Uberlândia que está sendo pavimentada a cada minuto é uma cidade pujante que anda praticamente sozinha nós temos que colocar a engenharia pra pensar e resolver esses problemas passou da hora parabéns pra vocês obrigado Adermon próximo escrito Idarim sim senhor senhor Idarim boa noite a todos e todas eu vou primeiro esclarecer uma situação aqui e é bom quando a gente vai falar a gente contar onde tem que estar porque é uma pessoa que não nos enxerga olha pra casa e a gente sofre então Pedro eu estou aqui na sua direção das três horas sobre o seu ombro de direito beleza e ainda é bom falar quase junto porque eu já fiz repisa a minha fala aqui umas três vezes ou quatro e é engraçado eu tenho inclusive a questão do meu tempo porque eu preciso responder ao rapaz do skate nós não estamos falando na sua cadê foi embora a fala do rapaz do skate não é sobre acessibilidade nos poliesportivos é sobre brinquedo acessível nos locais de recreação para as crianças é verdade que no parque Saliá tem dois brinquedos nós estamos de processo de compra de mais brinquedos e a secretaria de meio ambiente está recomendada a não colocar mais brinquedos sem acessibilidade diversal nas praças onde tem brinquedo eu sou Idari presidente do conselho municipal da pessoa com deficiência diretor de acessibilidade da secretaria de planejamento urbano e conselheiro do conselho urbano diretor de Uberlândia eu venho aqui hoje com um objetivo único falar de uma coisa que é muito grave na cidade de Uberlândia calçadas e o mais interessante é que quando você vê o diagnóstico que foi apresentado e que é a fala da procuração do estado calçada não aparece na ponta aparece lá embaixo e eu recebo diariamente reclamações de calçada depois que eu coloquei o conselho municipal da pessoa poder ver se está aqui conosco hoje e estamos para que a gente possa fazer um brilho de socorro para as calçadas porque nós não conseguimos entender como é que se fala em energia renovável em sustentabilidade se as pessoas não conseguem caminhar como é que nós vamos tratar as calçadas do bairro pudinho com a mesma tônica de legislação que nós tratamos as calçadas do bairro de amareleiro eu tive aqui na reunião do plano diretor uma reclamação de que a prefeitura é um absurdo a prefeitura aprova uma calçada de um metro e meio no condomínio da MRB aprova por quê? porque a lei permite porque se não aprovassem de acordo com a lei nós estaríamos na cadeia porque o Breno ia colocar nós lá então o que eu tenho que fazer mudança de legislação com relação a calçada minha lei nós temos que ter parâmetro legal que nos permita caminhar porque você pega uma calçada de um metro e meio e a legislação municipal lei de extremo viário deixa o cidadão colocar uma faixa de um metro e vinte para o cidadão caminhar um metro e vinte numa calçada de um metro e meio uma calçada de dois metros você pode sim fazer só um metro e vinte na primeira na outra revisão do planificador eu estava aqui nós conseguimos mudar o material não pode usar cerâmica não pode usar é ok não pode usar pedra colhida mas nós não conseguimos avançar mais o que é isso e outra coisa importante nós temos que falar na lei municipal quem é que cuida de calçada porque vira um festival cada um coloca um material cada um quer colocar um rosaico mais bonito e aí eu convido o senhor fazendo reflexão comigo qual é a calçada mais cara do Brasil a Avenida Paulista qual é o material que eu usei para fazer aquela calçada cimento ok dali tempo estourado eu posso estourar o tempo não 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 o senhor deu 4 minutos ali ó existe um relógio eu estou brincando eu estou brincando né obrigado e daria mas se ele não questionar aí não é o e daria tá certo eu passo a hora e palmas para ele Gustavo tem mais um desculpa Andriego Andriego oi pessoal é só essa parte do Brasil Gustavo fiquei com uma dúvida porque lá nos fóruns na comunidade lá nos bairros a gente passa uma série de demandas né mais locais isso vai ser divulgado uma pergunta e aonde vai ser divulgado por exemplo a gente estava até que hoje na LDO né falando sobre isso a gente tem uma unidade de saúde alugada mais de 50 anos a gente não consegue um prédio a construção do prédio falta terreno aí você vai pegar o histórico e a gente tem os históricos que o povo tem mania de falar que a gente faz nada né eu tenho 5 mil documentos lá em casa quem quiser ver pode sentar comigo e a gente vai ficar 24 horas lendo o documento então uma das perguntas é essa questão que eu fiz né se vai ser divulgado e fica gravado essa questão da UBS Brasil no Berlândia a gente tem se eu não me engano 8 UBS né das 8 7 tem 7 própria e a nossa mais de 50 anos não tem tá e eu sei que os vereadores lutam por isso a gente tem os requerimentos tem a papelada toda a gente sabe quem fez quem não fez tá gente outra questão que eu quero falar também é a questão da água fluvial o bairro Brasil a gente tem o pessoal do DMAIS ouviu mais cedo né mas a gente tem uma situação lá no bairro Brasil de retorno de água da chuva até de esgoto e na rua Pertalegre próximo de onde que era a UBS Brasil a gente solicitou lá que fosse aberta a rede o DMAIS teve lá o pessoal escavou lá achou uma rede 100 metros nova início da rede e não foi ter né no alto do bairro Brasil a gente também tem situação eu estive lá falei com o diretor lá na época e foi falado que essa água ela deságua na Avenida Minervina Cândida que é o Corrego das Tabocas quem tá falando de Corrego aí Corrego das Tabocas que ele não suporta mais água então essa questão dos Corregos também a gente precisa rever então talvez aumentar ou criar mais não sei como ok ok bom nesse momento antes do Gustavo responder deixa eu passar a palavra ao promotor Breno Linhares Lintes que tem compromisso e quer fazer a sua manifestação também é muito importante pra nós seja bem-vindo Breno boa noite boa noite boa noite a todos é eu pedi a manifestação apesar em virtude do meu nome ter sido citado aqui várias vezes e também pra que as pessoas que estão aqui que são as mais interessadas e as que participam dessa é dessas ações de melhoria de vida aí das condições aqui em nossa cidade eu tenho que falar algumas coisas eu tenho que ir lembrando pontualmente o que foi me dito eu estou vendo a vereadora Cláudia e ela me fez uma reclamação a respeito das indústrias de uma das indústrias que tem ali no Mar de Tibete nós temos tentado vereadora Cláudia inclusive com perícia e por incrível que pareça às vezes no momento em que a perícia comparece ao local não está em funcionamento a indústria então eu tenho agora adotado no Ministério Público uma outra situação a de vistoria pessoal eu que vou pra ver porque quando acontece isso dentro das ações judiciais a palavra de quem foi viu e quem está pleiteando diante da justiça tem uma força bem maior então você pode ter certeza que eu vou comparecer pessoalmente o Itari me citou algumas situações que servem de exemplo para todas as áreas realmente existe embecilhos que o Ministério Público não pode transpor ele está correto quanto a questão de largura das calçadas porque elas estão previstas em lei e pactou com as dificuldades que ele tem sentido em Uberlândia de cada uma das pessoas colocar um tipo de pavimento na calçada isso eu acho realmente um absurdo e também não consigo compreender a atitude do ser humano de não respeitar determinadas leis nossas e fica muito difícil também para a cidade como a administração para fiscalizar isso a cidade é muito grande para uma fiscalização vamos dizer razoável na medida do possível não se conseguirá sem a participação e a colaboração do Unícipe um conserto total a respeito disso foi me falar também eu acho que a Bianca ela tem procedimentos que eu sigo lá na nossa promotoria as pessoas tem que entender o negócio que foi citado muito com o Moji aqui em Uberlândia teve uma vez que eu me reuni com a administração propondo a criação do Parque Moji o Parque Moji para vocês terem uma ideia complementando com uma área de mata que tem e que está dividida pela rua o que eu acho um absurdo aquilo maior que o Parque Sabiaca e seria de grande importância a criação de um parque principalmente o Parque Moji e eu também apresentei uma saída no tocante a desapropriação que tinha que ser feita inclusive medidas compensatórias em que o empreendedor vai ter que entregar para a prefeitura 17% para que seja instalado equipamentos públicos e que normalmente lá na zona sul não vai precisar tanto porque são pessoas mais abastadas pessoas que vão levar seus filhos num lugar bem mais distante do que morando lá porque gostam mais daquela escola ou de outra escola vão levar nos melhores hospitais da cidade então não procurariam a unidade de saúde então o que eu pensei nós poderíamos sim lá na zona sul bem abaixo que eu estou falando diminuir esses equipamentos públicos porque eles não vão ser reclamados e em virtude disso quem fosse um empreendedor da zona sul depositaria num fundo para desapropriar homogê para pagar aquelas pessoas que tem um espaço como propriedade lá seria um caminho correto mas infelizmente não foi pra frente essa discussão que eu tive e tá certo o Gustavo quando ele disse que existem limitações que a lei impõe que o proprietário da terra vai poder fazer aquela é é implantar o seu loteamento implantar o seu empreendimento e infelizmente isso nós não conseguimos vamos dizer reter parar com essa vamos dizer exploração imobiliária para a implantação de vários loteamentos aqui acho um pecado mexer naquela área do Corro Pongi sim tenho daqui pra frente algumas medidas para serem tomadas em relação àquela área vou tomar vocês vão ter conhecimento disso e eu acho que eu não sei se eu esqueci de alguém que falou e citou sobre o Ministério Público mas é esse trabalho que eu tenho feito tentado fazer eu sou muito favorável à criação de parques muito favorável mesmo em Salvador tem um parque imenso dentro da cidade Curitiba tem parques dentro da cidade outras cidades do mundo inteiro tem parques da cidade porque que o Berlander não pode ter dois uma cidade que está lá dizendo dizendo que a número um do mundo tem um parque que é três vezes o parque sabial dentro de uma ilha Nova York então eu sou favorável a tudo isso e mas às vezes eu não consigo responder a tudo que me pergunta porque vocês não sabem o volume de serviço que é lá para o Gustavo eu vou deixar porque eu ouvi com muita atenção todo mundo falando aqui todo mundo pensando quase que em si é uma verdade e sempre pensando só no ser humano eu não vi uma vírgula a respeito da fauna dentro da cidade de Uberlândia nós temos vários problemas um deles é 34 mil animais abandonados a própria sorte nas ruas de Uberlândia outra coisa nós temos proximidade muito grande de vias que contornam cursos d'água e que morrem animais todos os dias aqui em Uberlândia é um uma pista assassina aquela que tem no contorno do rio Perabino é também uma pista assassina aquela que parte o córrego o a região do Mojinho e eu já fiz inúmeras indagações a respeito de criar lombadas não pardal porque pardal para montar é para recolher dinheiro isso para mim não é o correto e até porque e até porque ele se vier com a placa apagada ele vai fazer a mesma velocidade que ele pensou que ele poderia fazer no local então tem que ter lombada mesmo no chão para diminuir a velocidade eu já faço várias solicitações para a Secretaria de Trânsito e Uberlândia a todo momento a toda reclamação que me chega tem algumas regras que restringem a criação dessas lombadas não pensem que eu respeito essas regras eu exijo muito mais do que elas infelizmente o final da situação não é tão adequada quanto o pessoal pede se eu não respondi todos é porque eu esqueci desculpa porque a idade já está chegando obrigado obrigado Breno obrigado pela presença promotor Breno Linhares Lins Gustavo sua vez e depois nós vamos para as últimas quatro perguntas quatro participações melhor dizendo só para lembrar faltam cinco minutos e aí acho que o Breno fez uma fala que acho que é importante não apresentei aqui porque não estava no diagnóstico mas faz parte do processo participativo eu vou destacar em várias reuniões em várias regionais a questão do cuidado dos animais foi registrado e isso vai fazer parte sim tem uma parte que fala de válvula mas é mais da caracterização e tal uma coisa que você coloca que existe e isso tem a ver com a questão que vários falaram o Malaco falou e outras pessoas os parques lineares que está bem resolvido no banco diretor vigente mas ele não foi executado é criar essa rede que liga todas as APPs como corredor de biodiversidade e existe uma solução de engenharia muito interessante para os contornos e outras questões que é o passa-fauna são pequenos tubos que podem ser feitos que não vai trabalhar na tombada ou questões de velocidade de rodovia que existe é uma solução diferenciada que o Brasil tem adotado em algumas rodovias muito grandes outras menores que é como se fosse um tubulão e ele passa por baixo você pode fazer isso murado ou secado na verdade para quem conduza a fauna para fazer a transmissão e a troca genética que é uma das coisas importantes isso já é um nível avançado na parte de sistema alguém falou acho que foi a Bianca que eu comungo dela e alguém falou aqui são as infraestruturas verdes e azuis são os rios e as áreas verdes que estão agendando ela e isso de certa forma estou falando de conceito que não é um urbanismo que talvez ninguém entenda mas isso de alguma forma existe em Uberlândia ele precisa estar mantido e fomentado nas ações mas fica registrado aqui com certeza se tiver alguma coisa a gente pode melhorar voltando ali em algumas outras falas que foram feitas o adenor de engenharia seguiu sobre a questão da drenagem isso já é latente é claro tanto para nós na parte técnica quanto da comunidade eu até tentei vir aqui na apresentação não vou fazer isso mas assim quase sempre a drenagem é uma das coisas colocadas e o Dari colocou sobre as calçadas praticamente em todo lugar tem talvez Dari eu não sei se existe algum estudo no município da própria associação me lojando bem Cláudia Guerra cadê o microfone boa noite a todas as pessoas parabéns pela apresentação tenho aqui algumas considerações primeiro porque não tem diagnósticos de 2023 parece que eles foram até 2022 ali nos slides num dos mapas a gente verifica vazios na periferia e aí eu penso que o plano ele poderia priorizar moradias inclusive verticais nas glebas livres não periféricas por quê? porque já tem as políticas públicas e evitaria também especulação imobiliária então é algo que me parece interessante de ser feito sobre transporte a questão da tarifa zero eu fiz um projeto de lei da tarifa social para aquelas pessoas que estão cadastradas no Cade Único portanto vulneráveis e para aquelas pessoas que estão cadastradas no Cagete portanto desempregadas eu penso que até chegar ao zero a começar inicialmente pelas pessoas mais vulneráveis e desassistidas é uma proposta com relação a ocupação em especial da comunidade das TORES eu fiquei em dúvida se já foi feito e aí com foco na questão social o cadastro dessas famílias mas são em torno de 500 e a possibilidade de uma aluguel social essas famílias estão ali hoje porque demos entrada no Ministério Público porque ali é uma área irregular e que não pode ficar porque é do lado da rodovia e é do DENIT que vai construir e essas famílias sabem disso mas há que se fazer um planejamento porque nós estamos aqui hoje discutindo que cidade temos e que cidade queremos há que se fazer um planejamento para a transposição dessas famílias então elas ainda não foram não houve reintegração porque a gente foi para o Ministério Público mas ia ter isso me preocupa são 500 famílias um outro aspecto alguém aqui falou do Morada Nova ali talvez em torno de 15 mil famílias também além da questão do asfalto eu fico pensando se não seria também o caso de aumentar não só para o Morada Nova mas para outros bairros mais periféricos as vias arteriais para facilitar o acesso inclusive aos serviços dois minutos e para finalizar eu queria mencionar sobre eu sou do bairro Nova Berlândia e a gente tem ali o Córrego Bons Olhos e que também deveria ser um parque linear mas que está palmado pelo mar tem até bicho morto fedor comprometendo inclusive o comércio eu penso que o Berlândia precisaria e ganharia muito com parques lineares e por último Gustavo tem uma música de um compositor de Berlândia Jorge Tomaz que se chama Cidade eu sugiro no próximo encontro você começar com ela porque ela mostra a complexidade que é tratar da cidade e dos seus paradoxos também é uma cidade rica mas que a gente tem mais distribuição de renda é a cidade de Berlândia então muito obrigada obrigado vereadora próximo inscrito Ivaldo Boa noite a todos meu nome é Ivaldo Rodrigues sou pessoa com deficiência visual baixa visão sou famoso seco paraguai nem enxergo e aí é o seguinte estou com o presidente do bairro de Tópereira desde 2015 melhor gestão que eu tenho até hoje a gente tem uma grande dificuldade lá que é a ferrovia a ferrovia usa os trilhos mas tem um impacto negativo para a região leste que é agora que a gente foi contemplado com o viador com a Rádio Privo e está fazendo a trincheira da Aia e da Ponce Pena mas fora isso a gente tem um local lá que nunca foi bem causado lá na Avenida João Pedro II então nós temos essa questão e quando eles roçam aquele buraco dos trilhos do Tópereira eles colocam fogo aqui fica uma semana pegando fogo sabe um impacto negativo ambiental para nós moradores do barco Tópereira outra questão também que eu defendo aqui até é as calçadas que as calçadas sejam padronizadas creio que aí não sei se pela prefeitura ou que forma que seja lá no meu bairro eu já melhorei mais de 30 calçadas e inclusive essa pedra macaquinha eles têm a especialidade de quando faz passeio de pedra macaquinha colocam a pedra em pé no início e no final do passeio eu mesmo já caí nesse passeio então é pedra portuguesa pedra macaquinha concreto então a gente tem um grande problema sobre calçada se você faz uma calçada acessível às pessoas com licença ela vai atender o carrinho de picolé o carrinho de mão o carrinho de bebê a pessoa cega cadeirante tudo então tem que pensar nisso fazer uma calçada acessível a todos o outro problema que a gente tem lá na constituição de 1958 a gente fala lá a direita da locomoção depois a gente tem o tratado internacional da ONG e a lei brasileira da inclusão que é 13.146 e hoje se você chegar em todos os ônibus de Uberlândia tem o CIA que é o símbolo internacional da acessibilidade então aquilo é um tratado internacional aquele CIA se a pessoa vem de outro país que tem aquele tratado ele entende que o ônibus é 100% acessível a todas as pessoas com deficiência eu, Ivaldo Rodrigues sou baixa visão eu não enxergo o número do ônibus que é uma tecnologia boa que é de LED mas o LED é inacessível a pessoa com baixa visão então e também o aplicativo ele não tem uma comunicação com o motorista então assim fora dos corredores de ônibus as pessoas com deficiência visual não tem acessibilidade e é a questão do LED o número que a gente não enxerga é a questão do aplicativo que não tem comunicação nem com o motorista nem com o ônibus e nos corredores a gente tem mas fora dos corredores não então é isso aí que a gente tem essa acessibilidade calçada e o barco de Floresta Tereira Ok, Valdo Obrigado Próximo o próximo inscrito Hum Ah tá então pois é então vamos seguir a ordem aqui ele fecha Silvani a próxima Silvani Silvani desculpa Olá boa noite a todos eu sou Silvani Silvani sou presidente da associação de moradores do bairro Santa Clara no setor leste o bairro Santa Clara para quem não sabe é difícil até de se vir por quê? porque a gente tudo bem tem que ter loteamento condomínio fechado mas fechar a comunidade aí não dá então nossa comunidade ela foi cercada por muros né por rúos ela foi cercada e a gente tem a nossa comunidade ela tem que fazer 11 anos agora no dia dia 13 de agosto agora em 2024 fazer 11 anos a gente é consolidado lá a comunidade de Santa Clara e a gente fez o planejamento a gente fez a fotografia do bairro bem feita com o Alex já prevendo o plano o diretor que é por exemplo uma das avenidas principais passa por dentro do bairro Santa Clara que é a avenida Felipe Carispo Mil que é a avenida Jorge Isaac então a gente já fez o planejamento do bairro já dessa forma essa é uma das avenidas principais só que por esse motivo a gente ficou sufocado com esse muro esses muro dos vizinhos lá do loteador vizinho que no momento lá existe só pastagem e as o muro é tão tal que lá atrou a gente está lacrado lá que quando dá chuva quando a lago Morumbi como todo mundo já sabe a lago Morumbi o Santa Clara também é larga só o Morumbi é só com ave mas é com lama então é completamente a gente rever o carinho aí que você possa ter o plano diretor que você possa ter a roberta a chuva que seja mais ou menos a situação lá entendeu e a gente vamos estudar a maneira mais correta de fazer a escoação de todas as ruas que vai ser muito muito importante essas ruas que passam dentro de Santa Clara porque elas vão cair na Anselmo Alves do Santo é uma ligação muito importante então a gente vai se conversando vamos com o plano diretor vai estar certo muito bom muito obrigado Deus abençoe nós todos obrigado obrigado Silvani e próximo o professor Antônio Giacomini Giacomini já foi embora? então aí Lohan do Benio próximo Lohan Pois não? primeiramente boa noite a todos é uma honra um momento ímpar de estar nesse momento vou falar primeiro de uma pauta não só política mas simplesmente humanizada a questão do morador de rua que no caso no meu caso é irmão de rua faz parte de um projeto social que visa principalmente cuidar disso de dar suporte nisso embora isso é mais obrigação lógico do dever público e acredito que o Berlândia hoje tem uma solução um tanto quanto interessante estive presente em Belo Horizonte fiz um estudo técnico para trazer para o nosso município sou filiado ao Partido Novo e como cidadão belandense eu acho que precisa mais essa pauta de amor de amor pelo próximo não só a pauta política e o irmão de rua ele é simplesmente deixado de lado portanto quando vai pedir enfim alguma parte financeira enfim vai pedir alguma ajuda ele não tem essa parte de interesse então não é só uma pauta política e Belo Horizonte tem 20 mil moradores de rua e tem 108 mil imóveis vazios então acho que seria interessante o Berlândia hoje está caminhando para 3, 4 mil moradores de rua tem 4 mil irmãos de rua hoje no Berlândia é um número significativo e tem praticamente 15 mil imóveis a 20 mil 15 a 18 mil imóveis vazios e qual seria o interesse disso? o interesse de unir essa parte também do pessoal também de imobiliária o pessoal não só da política em si para fazer essa fusão e colocar readequar essas pessoas e colocar um ambiente digno que é da moradia uma vez que a gente tem 20 mil imóveis vazios poderia ter uma parceria participativa público-privada que eu acho que seria muito interessante principalmente se tratando da cidade modelo que nós somos em tantos segmentos então acho que está faltando também essa parte de irmãos de rua a segunda também rápida é a ciclovia que já desenvolveu um papel muito bacana em Uberlândia mas falta o que é uma integração da ciclovia e eu sou ciclista também eu acho que falta uma integração já fazemos esse trabalho de Uberlândia integrada seria interessante também integrar essa questão da ciclovia que seria uma pauta também muito importante e a questão só para finalizar já estourou os dois minutos e tem outro rapaz aqui também que pediu que estava escrito também bacana questão só da causa animal seria interessante também essa questão não só de detectar o problema e sim de soluções acho que a gente também como cidadão tem que trazer mais soluções do que simplesmente detectar o problema que seria a parte do hospital veterinário que é o maior sonho de Uberlândia e eu como defensor animal tenho essa pauta também em questão então muito obrigado a todos e uma ótima noite um bom final de semana Gustavo é o último inscrito o tempo já está estourado já são 10 horas e 15 minutos já estamos 15 minutos além do tempo Gustavo por gentileza pessoal boa noite você bem rápido meu nome é Gustavo Carlismo sou servidor técnico administrativo da UF estou aqui inclusive com algumas pessoas que estudaram comigo lá no Instituto de Ciências Sociais e basicamente a gente pesquisou política pública durante um tempo acho que é muito importante discutir essa agenda quais são os problemas que a gente vai colocar dentro do plano diretor mas quando a gente fala de diagnóstico eu acho que tem uma parte interna que faltou bastante nessa nossa avaliação a gente falou bastante de problemas da cidade muita gente colocou coisa aqui que é muito importante mas acho que faltou olhar um pouco internamente você falou sobre recursos financeiros o que a administração tem realmente Uberlândia é uma cidade com muito recurso e dá para fazer muita política pública boa com isso só que nessa questão eu vejo eu pesquisei por exemplo em Finais que é muito importante duas questões em política pública que muita gente deixa de lado e o nosso plano diretor pelo menos atual também coloca um pouco de lado que é a articulação de política pública não só as nossas mas as políticas públicas municipais estaduais e federais as nossas políticas públicas as nossas creches por exemplo dialogam com a necessidade de estudantes que são mães que estão na universidade o Finais hoje está virando uma política pública hoje é um programa mas vai virar uma política pública e do Senado já vem um relatório falando que há um conflito de interesse entre as creches que poderiam ser da universidade porque seria uma competência municipal não teria que ter um caráter complementar como que isso vai dialogar isso foi avaliado acho que faltou um pouco a gente olhar para essa avaliação interna do que a administração tem feito nossas políticas estão articuladas com o Estado com a União questão da alimentação quando o menino muda de uma escola para outra por exemplo a gente viu numa pesquisa da minha namorada mesmo fez que há um impacto na mudança da alimentação da criança porque ela passa a levar a lanche para a escola se não teria que ser articulada por que que não é acho que deveria aparecer no diagnóstico dá tempo de correr atrás então acho que é isso avaliação e articulação por que a gente não viu isso no diagnóstico e como que a gente vai inserir isso daqui para frente obrigado obrigado pela participação bom gente então encerrada a participação agora as respostas do Gustavo para a gente poder concluir certo? perfeito obrigado pessoal deixa eu dar resposta algumas questões sobre o diagnóstico a Cláudia perguntou por que que é só 2020 ou 2019 ou 2023 na verdade a informação vem da base de dados se a informação do diagnóstico é 2022 é porque o dado por exemplo do IBGE terminou e saiu em 2022 se a gente tiver a informação em 2023 ela vai ser 2023 então tem algumas informações que são até mais antigas mas é a única informação que tem já no caso do próprio Gustavo que fez a última fala fala aqui se tem um estudo traz e a gente vai verificar e colocar talvez não tenha aparecido porque não tem estudo igual fiz aqui com o Idaí e perguntei cadê o estudo de calçada se aqui tem e tal não chegou para nós beleza então esse é o momento de trazer e contribuir para nós que a gente não conhece e não tem conhecimento de tudo vocês vão saber melhor do que nós várias das ideias de jardim vertical tarifa social ligação de via arterial para acesso como a Cláudia colocou foram por exemplo estratégias que foram utilizadas em Curitiba para fazer urbanização levar qualidade de vida acho que teve o Silvani que falou lá das calçadas e das ocupações existe reúdo e várias outras coisas que depois a Roberta pode comentar que são nessa linha de buscar regularização em tudo o Ivaldo que foi registrado a questão da dificuldade da deficiência da calçada que eu acho que é uma das situações bastante importantes que ele acredita aqui no plano o Silvani coloca a questão dos bairros de Santa Clara e Morubi são algumas que a gente já tem mapeado lá na regional leste essas situações todas o Loran colocou a questão da moradora de rua tem alguns estudos algumas informações que a gente tem atualizado morador de rua déficit habitacional dentro do município e moradores em ocupações e invasões os estudos que a gente viu por terminais e aí tem um pouquinho de discordância do que o Loran colocou mas talvez é mais ativo ali e aí é um dado mais recente se não me engano em 2021 era 1.500 pessoas do mundo a informação que a gente tinha levantado até então nem estava no diagnóstico que a gente estava complementando ele trouxe aí um número de 3 a 4 mil se tiver fonte de dados a gente não pode colocar o número do lado ele não vai ficar criando um número de lugar nenhum não estou desmerecendo a informação que ele traz mas se ele tiver por favor em caminho lembrando a gente tem o e-mail conselho planodiretor arroba obelândia .mg.gov .gov .gov para poder encaminhar sobre o que o Gustavo coloca dos estudos a gente está aberto o momento é esse a ideia é essa mesmo apesar de ter estourado o prazo vieram vários papéis aqui e eu vou fazer só uma leitura geral fica o compromisso de a gente pegar todos esses papéis vieram por escrito a gente privilegiou quem estava aqui e fez a fala mas nós vamos responder isso vai ficar registrado nos anexos da audiência pública seis papeletes vieram falar sobre zoneamento cidade jardins R1 várias outras questões três pessoas comentando sobre calçadas árvores podas e outras questões cinco pessoas falaram de padronização de calçada prioridade para o pedestre e temas ligados a questão de pedestres e mais seis ou sete assuntos diversos que estão aqui no programa classificados inclusive a última que a venda agora encaminhou para nós estão perfazendo 21 inscrições por escrito nesta audiência que foi registrado não sei meninas agora que Isa Tereza alguém recebeu algum documento protocolado nessa audiência em paralelo tem um que está sendo colocado tá então ela está escrevendo ali só para ficar registrado e antes de passar a palavra ali para para a secretária Roberta está aqui em tela então o nosso prazo né de extensão de contribuições de e-mail especialmente para essa audiência para a gente fechar o volume das propostas de contribuições até o dia 20 de maio para o senhor encaminhar o e-mail conselho planadiretor arroba oberlandmg.gov.br é rapidinho é para falar do pessoal aqui do Santa Clara eu já conversei com o senhor né eu acho que eu recebi o senhor lá na secretaria e eu continuo esperando a planta as soluções para que a gente possa trabalhar a Reorbe juntos porque é só com o protocolo mesmo de Reorbe que a gente vai poder chegar a uma solução tem como eu trabalhar em cima de uma coisa que não tem um projeto de urbanismo para a gente trabalhar e eu estou com vocês vocês protocolam te recebem lá como eu já te recebi e a gente para a gente tentar resolver essa situação e finalmente eu gostaria de agradecer a presença de todos falar que eu achei a audiência muito produtiva e civilizada que é o que eu esperava porque eu tenho sofrido até ataques preconceituosos em outros lugares que eu fui isso aqui é um desabafo que eu estou falando eu cheguei aqui eu estou muito satisfeita com tudo que eu escutei com tudo que foi alinhado e a forma que foi demonstrada aqui a cada cidadão mostra que o poder público e a sociedade eles estão caminhando juntos sim aqui nós estamos conversando nós estamos alinhando e tudo a maioria do que a gente já pensava é o que vocês colocaram para a gente tá a parte do parque das calçadas das regularizações então gente vamos trabalhar junto que é isso que eu quero sociedade poder público trabalhando para construir um plano e pensar na cidade mais uma vez nós vamos pensar na nossa porta lógico que a nossa porta é onde a gente mora mas vamos pensar no geral no todo tá bom muito obrigado boa noite fiquem com Deus obrigado boa noite a todos obrigado pela participação e outras informações junto ao site da Prefeitura Municipal de Uberlândia no endereço www.uberlândia.mg.gov.br vamos com Deus boa noite até o próximo encontro boa noite 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 boa noite